Obrigada. Diferentes experiências e eu espero que esse de fato seja apenas o começo de nossas trocas possíveis e impossíveis. Eu vou começar então, não sei Hugo se você quer então já falar agora sobre essa recepção dos dois e daí eu passo para a apresentação mais específica da Tiaça e do Fernando. Você está desligado o teu microfone. Você diz apresentá-los? Não, só falar o que eu acabei de dizer. Que a gente está muito feliz de eles estarem aqui, participando desse projeto. E pedir o microfone, né? É, por favor. Está certo. Então, Cassiana me diz que ela está muito feliz de estar aqui, de todos nós estamos aqui. E vamos tentar levar isso. Lila não poderia estar conosco. Ela está passando algumas coisas personales que ela tinha que atender. E, por isso, sim. Por favor, lembre-se de desligar seus microfones quando os outros estão falando ou algo. É algo que eu sempre esqueço, então eu me sinto como dizer. E é isso. Também eu gostaria de dizer que tanto os textos da Tiaça quanto do Fernando, o Fernando escreveu em português e a Tiaça em inglês, certo? Mas se alguém precisar das traduções, a gente pode enviá-las aqui pelo chat. Não sei se é possível anexar algo no chat. Se não for... Ah, sim. A gente pode enviar os arquivos pelo chat, então. Se alguém precisar da tradução em inglês do texto do Fernando, a gente envia aqui. Se alguém precisar da tradução para o português do texto da Tiaça, a gente envia aqui também. É só pedir pelo chat daí. É, então agora é com muita alegria que eu apresento a Chelsea. Chelsea, vou falar a francesa do nome da Chelsea, Chelsea Largent. E Chelsea Largent, eu imagino, não sei como diz. E a Chelsea, ela é doutoranda no departamento de literatura comparada na Universidade da Cidade de Nova York. O seu trabalho foca primeiramente na subjetividade queer, nas autobiografias ficcionais modernas e contemporâneas escritas na França, em francês, em alemão e em inglês. Ela também pensa sobre as escritas relacionais e a sua dissertação focou nas mulheres antissociais. E o título da dissertação da Chelsea é A Mulher Antissocial, Escrita Relacional no Isolamento. Eu apresento também aqui com muito orgulho e muita felicidade o Fernando Botton, meu colega já de muitos anos. Ele é doutor em História pela Universidade Federal do Paraná, na linha de intersubjetividade e pluralidade. E o Fernando também fez o seu estágio de doutorado em Sanduíche na Universidade de Buenos Aires. E ele tem também, ele é atualmente, né, ele é professor de História no Departamento de História da Universidade Estadual do Piauí. Muito obrigada aos dois. Agora eu passo, então, a palavra ao Hugo para que ele possa traduzir essas rápidas apresentações. Ok, so, first of all, I will introduce you guys to Chelsea Largent, is that correct? Is that how you pronounce it? Ok, Chelsea Largent, she's a PhD candidate in the Department of Comparative Literature at the Graduate Center, CUNY. Her work focuses primarily on queer subjectivity in modern and contemporary autobiographical fiction written in French, German, and English. She also likes thinking about what she calls relational writing. Her forthcoming dissertation, which focuses on this, is entitled The Antisocial Femme, Writing the Relational in Isolation. And I should also add, Cassiana really likes her and is very proud that she's here. Also proud of, Cassiana is also proud of having here with us, Fernando, he's a doctor in history, his degree, he got his degree from the University Federal of Paraná, Universidade Federal do Paraná. He studies intersubjectivity and plurality, reflections in a sense in history, he had an internship in a doctor's, during his doctor's degree in the Universidade de Buenos Aires. He's a adjunct professor and coordinator of the course of literature and history in the university. of the state of the state of Piauí, Universidade Estadual do Piauí, he's the president of the Collegiate and the Student Structuring core of the same course, he's a postdoctor in history and regions through the Unicentro Irati, Unicentro Irati. He's also a long time friend from Cassiana's and we're eager to hear what they have to say. Thank you, Hugo. Thank you for the translations. So we pass the word to Chelsea, so she can start the exhibition. First of all, we're going to present both texts. They're going to present both texts and then we're going to open to discussions. Okay, hi everybody. I want to thank Cosmopolitique and Cassiana and Lila for organizing these exchanges, Hugo for translating my work, and everyone for graciously inviting me to share my work. Thanks to Fernando for his brilliant paper and genealogy which I read in translation, and all of the others who shared during this conference. It was really early for me here, but I got to see a video ahead of time to kind of see what everyone else was presenting, so that was great. It was such a great opportunity to think with all of you, even from a distance, about what both revolt and solidarity may look like in our contemporary moment. So in this presentation, I'm connecting three pieces that I'm working on in a larger sense to the work of my dissertation. So, so if it feels a bit disjointed, it's a it's a work in progress. So, the elisions of contempt. We do not readily admit our meditation on hatred. In many ways, I would say that we do not see it as an affect of a rational intellectual being. It is shameful, even a simple and infantile feeling, yet it is somehow the most banal and normal feeling bred from a sense of severe alienation from others who are meant to love us. It feels like we've seen the face of hatred this year contorted and convinced played over and over on various screens through which we find ourselves staring at which we direct all of our attention. In these contexts, it always feels so utterly foul and gratuitous distance from our experiences from our faces, which we perhaps cannot imagine twisted in that particular way or consumed as we say by that shameful and nasty feeling. On June 7th of this year, I marched in Brooklyn, New York, as many leftist did with thousands of others protesting the violent murders of black people in the United States, an act so woven into the idea of the nation state that one would not exist without the other. I don't wish to romanticize this event or any of the protests and marches that seem to transform New York City to a center of revolution for months. I just want to be clear about that inextricable connection. We marched side by side, all of us were breaking a stay at home order, all of us were breaking a curfew imposed upon us by the city for the first time since World War Two. Searching for solidarity, longing for some way to make sense to take part in, and to show respect and support for people of color. While marching to beautiful music, songs of yells and rage marked the time. But, the helicopter circled above us in the sky, watching. Behind us, police cars slowly moved. All the while, local drivers stopped traffic for us, cheering, while righteous angry screams and signs were being waved from buildings. Fireworks lit up the sky. It really felt as if a form of beautiful chaos was finally upon us, but in many ways it was very short lived. It was a controlled performance, and this kind of speaks to Fernando's piece a little bit. They were waiting for nightfall, waiting for the chance to arrest everyone, to deny a community their existence, to evidently incite violence and squash out any dissent. As the sun set, we inched towards the evening curfew. We marched through a tunnel near the Williamsburg Bridge in Brooklyn, which is one of the bridges that goes into Manhattan. And this bridge and tunnel were lined with police officers, an entire force armed with military-grade tactical gear. They had closed off the bridge with barriers, and as we marched through, they held their enormous guns near their hearts. Thousands of us were funneling through the tunnel. White bodies moved to the outside to protect those in the middle who needed to be protected from a state so hateful of their bodies that they aimed to destroy them. Knowing all of this, I moved to the outside of the group, and with the privileged experience that comes with being white, I locked eyes with one of the police officers. I saw a hatred that I had seen before. The face of a man who looked to be in his 30s, maybe 20s, was barely controlling the emotion that lay beneath it. And before me, his face became the face of a man who had abused me once, marked by a specific kind of fury roiling beneath the surface trying to break to the top. Was I imagining it? I wondered if this police officer was reacting to echoed shouts and cries of quit your job. Did he realize that he was full of fear? Was he responding to my face and the face of others? Was it the steady condemnation on my brow, the judgment, the anger of thousands of people? The tensed faces demanding a challenge, perhaps one that may say, how could you side with them? Are you human? I know exactly who you are, and I'm not afraid of you. People have done things to my body that you cannot imagine. You don't scare me. In hindsight, I realized in that moment I'd found it. The high-flung hatred. It's not so much the hatred for the police or the fascist and racist state institution that they represent that is revelatory to me, because that's in no way a new feeling. But here it was more so the place from where it came that struck me. I shifted to a time when another human was actually making my body abject. And I placed that feeling onto the face of this police officer, who I don't know at all, full of fear and hate, standing his ground, clutching his gun, countering a people merely asking for justice. What narrative did he use to martyr himself? How did he wear the same face? So this is not actually a presentation about my personal experience with abuse, or an essay even about the police or protests this summer, which are obviously very important on their own. This is an essay about the nature of hatred as an inherently misogynistic aspect, one that functions as a lubricant for what Foucault would call subjugation. This brand of racist, misogynistic hate as its own aspect links directly to fear, and I am particularly interested in the myth that exists between a mostly male-identified militarized police force, and the public rhetoric about the ways in which this police force serves to protect the women of our nation, and the problematic massification that this category encourages. On the other hand, I'm looking for media and mediums of art and articulation that allow for a subject to speak outside of these massified categories. For me, these articulations lie in the lineage of autofiction and ultimately the personal narratives of survivors of race-based, gender-based, and intimate partner violence. I'm here to theorize a literary testimony that can speak outside of these categories. In short, instead of rejecting the personal, as the Academy often does, or thinking about the personal only in terms of identity politics and easily categorizable fields of study, I write to think about how as intellectuals, as scholars, we can integrate it and validate it, not just as testimony, but as a means of shifting identities and forming our own research, philosophical and otherwise. So using the Foucauldian concept of biopolitical massification, alongside Rosie Bredozzi's post-humanist updating, this presentation rethinks how contemporary queer theory, in its focus on forms of relational subjects that exist outside the parameters constructed by capital, gender being one of these parameters, offers a way to also resist subjugation. The language of relationality and textual moments of self-understanding renegotiate the biopolitical limits on the embodied subject. They envision a social imaginary that upsets normative categories of individualized bodily experience. So in order to think about this, I turn to affect theory as a point of departure. I should mention that affect theory for me is useful in its focus on emotion as it exists systemically, and the ways that we continue socially, communicate socially rather, that bolster these affects. Affect theory focuses on how these systems of emotion affect identity, and most importantly, how thinking about affect can de-center the individual experience. It is a study for me of the experience of the different characteristics of certain emotions vis-a-vis our positionality or phenomenological perspective in the world. Sarah Ahmed, in The Cultural Politics of Emotion, thinks about the affect of hate as one that is dangerous because it can be distributed. It is an initial definition, in an initial definition, she describes hate as an affect that, quote, does not reside in any given subject or object. Hate is economic. It circulates between signifiers in relationships of difference and displacement, end quote. So hate then is a narrative of injury that after imagined becomes a mechanism for defense against that injury, wherein the sometimes imagined other, who is not a direct subject or object or person, will cause pain to me, to my body, to my family, etc. Overall, the subject then forms themselves around the rejection of the imagined hated object and wishes for a static subjectivity that both protects and supports the subject formation. Ahmed uses an apt example in the form of an excerpt from a white nationalist group's website, the Aryan nation. In this excerpt, hate is linguistically synonymous with protection from pain. It is a form of love, and it says as much explicitly. So I'm going to read this, and I'm quoting here. It is not hate that makes the average white man look upon a mixed race couple with a scowl on his face and loathing in his heart. It is not hate that makes the White House wife throw down the daily Jews paper in repulsion and anger after reading of yet another child molester or rapist sentenced by corrupt courts to a couple short years in prison or on parole. No, it is not hate. No, it is not hate, it is love, end quote. Interestingly, this has been taken down from the Aryan nation's website, but we can find rhetoric like this now, you know, in every speech that that the fascist leader of both Brazil, the fascist leaders of both Brazil and the United States make. And it's actually far worse. So what allows hate to fuse so easily with love here in this citation is a complete lack of presence of the other. The signifiers shift from hate to love as quickly as they shift from Jewish and black to child molester and rapist. In the end, the boogeyman, so to speak, could be anywhere, anyone here to threaten the safety of your children and your family structures. In our contemporary political moment, we are all unfortunately very familiar with this particular suppression of terms and this boorish effort to align violence with other and pain with anything that exists outside of a particular experience. But this shows the very transparent and discursive way that hate in this model functions. Unlike the powerful directionality of anger, hatred floats to various signifiers and it disseminates as would a virus. When Ahmed speaks about the movement of hate between subjects and objects, she writes, quote, the difficulty of location is what makes hate work the way it does. It is not the impossibility of hate as such, but the mode of its operation whereby it surfaces in a world made up of other bodies. It is the failure of hate to be located in a given object or figure which allows it to generate the effects that it does. End quote. Ahmed essentially argues using Marxist ideas of circulation of economy and Kleinian ideas of repression, that hate actually constructs collectives and ideas of we that are always functional against any force that feels it would threaten. She argues that in many ways this imagined form of resistance is what creates an intimate relationship between the hater and the hated. There is an attachment that is sustained through hatred. The subject may actually need the destructive relation to the object. One may be attached to this need. The intimacy this need provides in this relationship between the imagined we and a threatening they, at least as a fantasy, defines a subject. Involved in this conception of hatred is a negotiation of boundaries between selves and others. So in the subject's projection of the hated object, there is an image of the other. The one who, as Ahmed puts it, presses against me. The proximity of the other's touch feels as a negation. So for Ahmed, while we often feel that hate comes from outside, it is quite simply something that comes from within us, a connection that threatens. The feeling comes from moments when the I and the they become a we. The I we are felt to be the same, and this moment makes the skin crawl, which is the expression we use in English, which fits kind of perfectly here. So what follows then for Ahmed is a definition of racial hatred as one that makes others truly unlike. She relates this to the definition of a hate crime as a moment when, quote, the other is forced to embody a particular identity by and for the perpetrator of the crime and that force involves harm or injury. So I'm invested and interested in Ahmed's conception of hate because of this felt illusion of the I to a we that ruffles and causes discomfort. I cannot tell you personally how many times I have seen the face of a Trump supporter on various forms of media and felt a wave of nausea. But I'm not a sense of absolute disgust, knowing that somehow this person has similar identifiers as I do. We are Americans, I guess we're humans after all. How could we possibly be the same? But I'm getting a bit ahead of myself as discussed is not the same thing as hatred. So this brief digression digression brings me to another reason I'm interested in this concept. I want to work through a distinction between the righteous directional anger that arises from feeling physically unsafe or traumatically harmed and a nebulous, infectious, dangerous hate informed by projection. I think that teasing this out, nuancing these terms is a form of justice precisely because these two affects are not equal and they don't deserve equal weight or consideration. Ultimately, to Ahmed's point, it is language that allows us to make a narrative of injury, one of violence, and a defense to the imagined narrative thereafter. In this sense, I want to investigate what a non-damaging language of relationality looks like. A language between subjects, one that could actually allow us to experience one another, or perhaps even bear the elision of I to we, however brief and uncomfortable it may be. So following Deleuze and Guattari's idea of a philosophy of difference that is foundational for her own conception of what she calls nomadic subjectivity. Rosie Bredotti uses the writing of Virginia Woolf to establish a methodology for thinking about manifestations of subjectivity in language and specifically in writing. With a subject in mind that is constantly in flux and always intersubjective, she uses difference to affirm subjectivity, which is the opposite of the way hate functions. So this aspect of Bredotti's notion of subjectivity is polemical for some feminists and queer theorists and its reliance on difference. However, it is not a difference that excludes a lived queer experience, but is built out of a post-structural idea that privileges the spaces between more fixed notions of self. Shaking off the baggage of Hegelian recognition, this space seems to be different than the intersubjective space. In fact, it is more useful to think about it as a space between through loose irregularized conception of between us, or entre nous, toward a notion of relation that isn't based on difference defined by exclusion with an ultimately universalizing force that reintegrates, but rather a relation as a force driven by encounter. This space between others cultivates a desire for encounter without a desire to consume in order to fully know. Where this metaphor of space between becomes concrete for Bredotti is the manifestation of these spaces between difference in language. The transposition of metaphysical of the metaphysical between us, or entre nous, into language begins with the utterance or the creation of a narrative that captures the paradoxes of relationality. So this for me is an argument for the ethical power of relational texts and their ability to activate change from the internal to the external. Becoming for Bredotti is a process of emptying out the self and opening it to possibility. The creative process then becomes a space and an event that triggers what she calls floating awareness. This floating awareness is activated in moments where rational control releases its hold, and there is a recognition of the influx of sensations that both physically and psychically come to the self. Noticing this confirms the singularity of an entity, but allows that entity to realize the multiplicity of situations that interact with it as subject in order for that singularity to exist. This all contributes to a process of becoming, because the opportunity to experience floating awareness allows for heightened perception, gives us space to defy dominant discourses within ourselves, and this space enables a conceptual empowerment and finding this virtual space awakens memory and imagination. So there is then a perceived gap between that memory, a sense of self and a stark awareness of the becoming it will take to traverse that gap. Bredotti sweetly describes it as a moment, quote, when you remember to become what you are, a subject in becoming. You actually reinvent yourself on the basis of what you hope you could become with a little help from your friends, end quote. Okay, so I see the refusal to accept this paradox of becoming as a fear that constructs the hating subject. The deterministic idea of a singular immovable self refuses to recognize the role of the other in the constant creation of subjectivity. Intensive genre is work that makes apparent this three step process of imagination, remembering, becoming, while also inspiring in it a dialectical relationship with the reader. One could argue that perhaps all literature aspires to this type of interpretation, or that this is the very definition or aim of literature. But Bredotti's method attempts to seek out textual and linguistic moments that in themselves, or as themselves, become an articulation of a space of desire, a relational space. This idea of intensive genre, a genre that employs a language which captures multiple experiences, exhibits a crossing of boundaries, and amplifies affect to make language the constitutive force. So when Wolf or Audrey Lorde or Sheila Hetty or Maggie Nelson, these are just some examples, writes the layers of experience, they give us the enactment of phenomenological time and in a sense recognize the thousands of events that make up one event, an event. They bring us to this plane of imminence, the experience of the other cannot be ignored and also cannot be fully integrated. This conception of imminence rejects hatred's use of a failure of presence and makes present the other. So some examples of this. In 2016, amidst the mounting energy of the Trump presidential campaign, Gavin Grimm's decision to use the men's restroom at his high school, although he at the time was identified by others as transgender, sparked a national mainstream discussion about how identifications work. In a small didactic piece put together by CNN, Gavin defends himself and explains saying, quote, I am not a freak, my very existence is not a perversion, end quote. Advanced capitalism functioning in an aspiring democratic nation state is biopolitical in that it wishes to control both reproduction and sexuality. Grimm's assessment of his own subjectivity and existence as a perversion speaks to the ways in which modes of articulations of self become compressed into negative structures of difference that wholly discount the agency of the individual in the process of subject formation and subjugation to a political system. From its so-called origins with Serge Dubrovsky, autofiction has been a non-genre marked by the performance of erotic confession. It has been a genre that allows for the self to be present, but also the author to recognize their own subject position vis a vis their narrative. It fosters the sort of floating awareness that Bredotti attributes to intensive genre. Including a full exploration and perhaps sometimes exploitation of the sexual self seems to be central in many of these autofictive forms. So at the center of these representations is a troubling of eroticism and the constraints of its assumption to neoliberal late capitalistic culture. The language of relationality and moments of self understanding renegotiate the biopolitical limits on the embodied subject. It envisions a social imaginary that upsets normative categories of individualized bodily experience. It's like creating one's own poetics in a sense. So the undoing of this and the interacting with this and the unpacking of this. Of these imposed notions of biopolitical structures that are wound into oppressive fantasies of fixed subjectivity that's that's where the work kind of lies. So by way of conclusion, I wish to come back to Ahmed's definition of hate and how it functions as an aspect in order to argue that. This type of infectious hatred that is plugging in the United States and frankly many other parts of the world is an agent of biopolitical massification. Further, it is a way to make an imagined misalignment with a nebulous other of them easily attachable to the capitalist categorizations that are marketable and move freely on social media between subjects. So how does this relate to the cop from the beginning and his glance of repressed contempt. Bredotti's theory is couched in her own form of post humanism, because it aims at decentering not only the male subject as the creator of all discourse and everything else. But also it is a theoretical approach that accepts a shifting notion of self, one that cannot be defined by the strict structures of gender and or static societal roles. Kate Mann and her rigorous philosophical investigation down girl, the logic of misogyny also takes on humanism in her thinking. Similarly to Ahmed's argument man believes that contrary to popular discourse around objectification and its relationship to hate the hated subject with which one is inextricably intimate in some form, maybe in the imaginary only must be human to the hating agent. Otherwise put using Ahmed's terms, the only way the uncomfortable I we elision can occur is in the wake of the realization that the other is in fact human and resists total objectification. Thus confirming the threat or the hating agents narrative of injury, we often say that making the other object or object allows us as humans to enact violence towards them in one way or another man claims that it is quite the opposite. To briefly summarize, she rejects the false logic of the humanistic and altruistic idea that if we all see one another as human, we will have empathy and empathy is such a fraught term. We'll all have compassion and we will all have compassion and we will not act violently toward one another. She posits that our ability to recognize humanity and others can actually fuel hatred because of a vertical societal structure that embeds experiences so heavily in a hierarchical form that is based on race, gender and class and the relationship between the three. If the other can exist as I do, then they can value or devalue my opinion, my belief system. If the other is fully human as I am, then they can betray me as I can betray. They can disappoint me, surprise me, cheat all things I know myself to be capable of as well. What Mann adds to Ahmed's theory of hate is an important observation about the social and hierarchical situatedness of a hating agent that we often ignore in a humanist discourse about empathy. She writes that quote, the mistreatment of historically subordinated people who are perceived as threatening the status quo often needs no special psychological story, such as deep dehumanization to account for it. It can rather be explained in terms of current and historical social structures, hierarchical relations and norms and expectations together with the fact that they are widely internalized and difficult to eradicate. She continues to explain that agents in dominant social positions or in positions of power are deluded about their own social position relative to other humans, often unaware of their deeply embedded sense of entitlement and expectations of subordination that come with this delusion. So her theory applies to hatred that is rooted in misogynistic and racist action, but as her text focuses on misogyny, the subject here is the cisgender heterosexual man. To me, this makes a lot of sense, because in a way, what happens when a man is being a misogynist, an abuser, a killer of women, and I want to emphasize here, it is not just cis women. This is trans women, queer people, non binary individuals, anyone who doesn't fit into the massified binary categories. Actually, cis women, I think, are the only ones at least given a chance to play along. So what happens when a woman does not behave accordingly? When she, for whatever reasons, acts outside of her socially expected objectified role? She or they become human. She or they have the ability to be a rival, an enemy, to disagree, to threaten, to inflict shame, or God forbid to think otherwise. An apt and painful example that man uses is the case of Roger Elliott, an incel, who in May of 2014 killed six people and injured 14 in California on the UC Santa Barbara campus before killing himself, claiming that this was an act of retribution for the, quote, female species who were incapable of seeing the value in me, end quote. Just in case you're not familiar, incel groups heavily on the rise in the United States are mostly online communities filled with straight, cisgendered men, young and old, who have decided to become celibate based on their misogyny, which they don't name as such. Mann reads Roger's manifesto, My Twisted World, as another way to show that intimacy or expected intimacy is required in hatred. She cites an excerpt from his manifesto that reads, and I'm quoting here, All of my suffering on this world has been at the hands of humanity, particularly women. It has made me realize just how brutal and twisted humanity is as a species. All I ever wanted to do was fit in and live a happy life amongst humanity, but I was cast out and rejected, forced to endure an existence of loneliness and insignificance, all because of the females of the human species who were incapable of seeing the value in me, end quote. So he did not hold these women to be mindless objects or things or even subhuman. They were human, and they were capable of hurting him. They did not give him what they owed him, sex, love, affection. In his place in the world as a white cisgender male, from his privileged societal perspective, they owed that to him. In Roger's manifesto, all women will suffer his wrath, not just the blonde sluts who rejected him. This is just one very obvious example of how nebulous and viral this affect is and further why it is so satisfying. Hate functions here so obviously in place of a feeling of acceptance, love, or care. It is tempting to think of Roger as an anomaly, as having psychological issues that led him to behave this way, as a young man influenced by pornography, or just off. However, man rejects that logic in her study, as do I. Roger is in fact taking to the extreme beliefs that are valued and embedded into a patriarchal system and played out on various levels in more and less extreme ways constantly. My second and last example here ties to our police officer from the beginning of this talk. The surging Black Lives Matter protests in the United States this summer, ignited by the murders of Breonna Taylor and George Floyd, merged with and strengthened a movement to abolish the police. One of the most circulated arguments from the right against this abolition was a panicked plea for the police as protectors of women, despite the fact that according to the National Center for Women and Policing, roughly 40% of cops themselves are abusers or have been accused of domestic violence. This is one of thousands of statistics like this about the violent nature of the police force and it does not come as a surprise for those who have endured the violence of the state for centuries, nor to those who have studied and followed the genealogy of this violence. The police must see themselves as protectors of women precisely because they are the biggest threat to women. However, we seem to be faced with a public who cannot understand or envision a world without an imagined protective police force because they cannot imagine a world without the attachment, without this attachment of their own fears of what is different, hatred of what is other, or experiences that are not their own. It is their entire subjectivity. In a sense, it becomes difficult in this context to imagine a world without enemies everywhere, trying to take away everyone's sense of identity. There is real fear in that, and real loss. So what if our existence is not, in fact, constantly threatened by the other? But perhaps the other just doesn't fit into an expected fantasy produced by dominant class structures. Could we allow for another that devalues our beliefs but values our humanity nonetheless? Is that even a possibility? The parameters defining our current governmental and social structures rely on opposition so much so that a subject that doesn't announce the ways in which they are under threat by the other may not be a visible subject at all. Thus, the threat that is so obviously constant to us all are forces that would require this opposition in order to subjugate, to erase multiplicity completely, to continue to threaten and kill black and brown bodies all across the world. Again, I don't think this is the same as anger, which can be useful, righteous, directional, real, and lived. In this schematic of hate, the police exist to maintain the expectations that allow us to hate one another. They exist to allow white people to feel superior and feel a sense of injustice when others are insubordinate. And they allow men to hold women, transgender folks, non-binary people, queer people in roles that they do not inhabit. I want to end by giving one final example of the way a system that supports opposition manifests itself linguistically. In an article entitled Naming the Harm, about the relationship between the testimony of women, the police, and violent misogynistic forces, spoiler alert, the last two are one and the same. A writer and dear friend of mine, Sarah Yurch, recounts her experience with a police officer who almost certainly just witnessed her partner being abusive toward her. Of course, we already know the police do not protect her. Justice is not enacted. She uses her painful testimony of this incident to talk about what follows, which is an experience most people in the U.S. have when trying to obtain an order of protection against their abuser, which will, in theory, give her the legal right to prosecute him if he comes near her. These are classically impossible documents to obtain and to fill out. The police are wildly inadequate at talking to, helping, or assessing the situation of a survivor of abuse, and the survivor must accurately describe moments of violence done to their own body in legal language, depriving them of their own descriptions of their experiences. Alienating them from their pain. Sarah describes her work as zeroing in on the ways in which the legal language, the language of our institutions, compounds violence and strips experience. She writes about encountering these legal documents. I'm just going to quote a little bit from her. So, quote, I can attest from experience that repeated readings only render this document more bewildering. Why, for instance, include both harassment and aggravated harassment? What is the difference between strangulation and criminal obstruction of breathing? Aren't we all, at least theoretically, barred from committing any criminal offense? Specifying that felonies are prohibited is redundant at best, and their enumeration suggests that it was just fine to commit them before. But starting now, he must not assault me, must not strangle me, must not threaten me. We might reasonably read this as the justice system telling on itself. It makes plain that we survivors, victims, battered women, petitioners, must already have a judgment in our favor in hand before the laws can actually protect us. My order of protection also spells out that these things must not be done to me as though I'm the factor that makes these actions a violation of law, and that the man who used to beat the shit out of me is free to continue being criminally violent so long as it isn't toward me. The logic here is that an abuser is a specific rather than a general threat, that the man who used to beat the shit out of me is only a danger to and around his victim, me." End quote. Like the very institution that it represents, this is a language of opposition. It does not allow for righteous directional anger but only nebulous hate. Countering the limits of a language of opposition that incites hate even when it is meant to protect is the work of intensive genre, of testimony in another form. The cops perceive hatred for the protesters and my abusers face are then one in the same, in that in these moments of account encounter, they must both see me as human, as rejecting their truth, their beliefs, and they cannot bear to see or hear the language in between. So, how is this a form of revolt? Compelling a society to endure the illusion of I into a we recognizes us to, requires us to recognize, to see contempt as both negatively imaginative, protective and intimate. It doesn't, it does come from within, but also from being and feeling without. Poetic testimony and narratives that employ a language of relationality can underscore the moment, the discomfort or comforts of enmeshment, ultimately privileging the desire for intersubjective experience, and rejecting static imaginations of a cohesive self that are right for capitalist massification and categorization, and easily divisible by powers that are put in place to maintain these oppositions. Thank you for listening. Já que nos mostra que a abjeção, ela surge, né, justamente por essa subversão do que é o conceito de humano, então o abjeto é aquele, né, aquele que vai ser odiado, é justamente aquele que se impõe enquanto humano e que mostra sua potência humana, né, para aquele que odeia. Então, para mim, é uma novidade, porque normalmente a gente tende a perceber todo esse movimento de abjeção, na verdade, marcado por uma lógica de exclusão que relega o humano à animalidade, ou que relega o humano a uma espécie de objetificação, e aqui não, né, você mostra que surge, de fato, como um humano dotado de uma subjetividade humana, outra, né. Então, Hugo, se você puder traduzir, de modo geral, não precisa ser, né, o pé da letra, é o que eu acabei de dizer. So, Chelsea, Cassiano was just saying how much she appreciated your text, and how happy she was to get in contact with it. As she understands it, it's very uncommon for us to be presented with this approach in which the exclusion of the other is not because it's relegated to the levels of this of animality or bestiality, even subhuman, but on quite the contrary, because it's the humanity imposed, because this other is imposing their humanity, but because it's an alternative one, an altered one, it's not to be accepted. So, this is, this is quite on the, it's quite against what we usually think, uh, of exclusion. So, in this sense, it's really potent. That's her, uh, observation, uh, and, uh, Cassiana? E a gente esqueceu de falar, na verdade, o título do texto da Chelsea, né, é, as elisões do desprezo, é, em inglês, é, eu posso procurar aqui, só um minutinho, é, a gente esqueceu completamente, agora com o Fernando a gente não esquece, é, the elisions of content, é isso? Hugo, só pra eu ter certeza? E se você puder explicar pra Chelsea que a gente esqueceu de dizer o título dela. Yeah, she's just saying, she's so worried, because we forgot to tell people the title. So, that's it. No worries, that's okay. No worries at all. É, muito obrigada, Chelsea, então a gente passa a, a palavra ao Fernando, agora sim, deixa eu pegar o título aqui certinho. And now we're gonna go with Fernando's text, she's gonna say the title, and we're gonna go on for his reading, and after his reading, we'll, we'll open for discussion and questions. Isso aí, é, então, são reflexões performativas sobre a revolta e a revolução nas marchas de 2013, é, Hugo, se você quiser, é, traduzir o título, é, eu tenho o que eu traduzi, mas eu não lembro de ser esse, sim, é, só um segundo aqui, Eu vou disponibilizar também o texto aqui do Fernando no chat, em inglês. Yeah, uh, Chelsea, she's, uh, Cassiana is, uh, dropping the, uh, translation for Fernando's text on the chat box. And, uh, for anyone else, of course, who would like to check it in English. Aí, se você quiser, Hugo, ver aqui o título do, em inglês, eu acho que o título é em inglês, eu vou falar disso, se você quiser me corrigir, porque eu não tenho a pronúncia. Sim, pode falar. Performative Reflections on the Revolt and Revolution in 2013 Marriages, não sei como falar, Marches. I think, I think, great, performative Reflections on the Revolt and Revolution in the 2013 Marriages, you did just great, Cassiana. Merci. Então, vamos, vamos lá, Fernando, a palavra é sua, muito obrigada por estar aqui. Bom, Cassi, Ana e Chelsea, Hugo e demais presentes, eu gostaria de agradecer muito ao convite desse projeto, que é genial, é potente, é vivo e é realmente um fôlego frente à nossa situação atual e todas as angústias. Eu gostaria de dizer que foi um auxílio muito grande, foi um sopro de vida esse convite, porque conseguiu fazer com que eu mesmo parasse para refletir sobre minhas experiências anteriores e escrevesse realmente algo que eu gosto e não os relatórios burocráticos que eu estou acostumado. Bom, eu vou ler então para, inclusive, facilitar o pessoal que está em inglês. Senti que o pavio de um barril de pólvora foi aceso quando foram anunciados reajustes na tarifa do transporte público em muitas das capitais brasileiras. O título, o subtítulo se chama 2013, ruídos. Então, isso vocês já podem imaginar que eu estou falando de 2013. Os poucos centavos de aumento forçaram a população mais carente a desembolsar até 40% do seu salário mínimo apenas para locomoção pessoal. O sentimento de humilhação evoluiu para um estado de indignação, fúria e revolta, conduzindo milhões de pessoas a tomarem as ruas em protesto. Não se tratava de uma especificidade brasileira. O mundo vivia sobre a esteira da primavera árabe, do Occupy Wall Street, do Anonymous, do Indignados Espanhóis e a refrescante euforia com a preemente possibilidade de mudar algo no mundo por meio da reivindicação popular. Na ocasião em que tais marchas foram deflagradas, eu estava, morava em Curitiba e estava em meio a uma aula sobre Martin Heidegger, bastante incomodado com a dissonância entre as ideias abstratas da nossa torre de marfim e aquilo que ocorria nas ruas. No dia posterior, faltei as aulas de filosofia para participar dos protestos. Ao chegar nos agrupamentos, fiquei absolutamente atordoado com a polifonia das pautas elencadas. Eram movimentos de muitas pessoas indignadas, cansadas e revoltadas com muitas coisas. O aumento da tarifa era apenas uma parte. Também havia quem se posicionasse contra os impostos, a política tradicional, a presidenta, a Copa do Mundo, os outros movimentos participantes, o excesso de violência policial, a insegurança pública, a grande mídia, além daqueles que, ao não saberem exatamente o motivo de sua revolta, marchavam contra tudo que consideravam errado. Na ocasião, meu pragmatismo político me deixara completamente decepcionado ao conceber que aquela marcha com potencialidades revolucionárias fora eclipsada, tanto por uma quantidade de pautas individualistas que tentavam se apropriar simbolicamente daquelas revoltas com o objetivo de faturar ganhos eleitorais ou midiáticos, até mesmo para promover pautas fascistas e antipolíticas. Nesse sentido, podemos pensar na polêmica gerada ao redor dos black blocs, que causaram alvoroços ao apedrejarem instituições, vitrines, estações de ônibus e quaisquer símbolos que aludissem ao Estado ou ao capitalismo. As discordâncias se instalavam entre os distintos grupos, de um lado aqueles que preferiam manter uma imagem cívica e familiar da marcha ao bradarem sem violência. Do outro, aqueles, como eu, que consideravam os apedrejamentos simbólicos, estéticos ou até mesmo necessários para que a revolta se fizesse incômoda, ouvida e efetiva. Os ruídos comunicacionais se fizeram mais opressores quando a grande mídia passou a separar o joelho do trigo. De um lado, qualificava o grupo dos protestantes pacíficos como patrióticos, ordeiros e ponderados, especialmente aqueles que bradavam pelo enforcamento da então presidenta eleita nas tripas do último esquerdista no poder. Do outro lado, enquadrava-se os vândalos, violentos e barderneiros que selvagemmente depradavam os bens públicos e privados, acabando por macular a pureza da verdadeira marcha, redimir e purificar os destinos da velha política nacional. Não tardou para que essa seleção moral adentrasse em nossos resquícios ditatoriais de suplício e punição chamados de batalhões de polícia militar, ironicamente atuando na sociedade civil. Muitos protestantes, transeuntes ou simpatizantes passaram a ser capturados, aprisionados, julgados e condenados pelo simples fato de serem enquadrados na categoria de vândalos ou mesmo por possuírem vinagre balsâmico na tentativa de respirar ao insuportável ambiente tomado por spray de pimenta. Também foram presos aqueles que tentaram se esquivar das saravadas de balas de borracha, flagrante em submissão e desacato à autoridade, especialmente estudantes, estudantes, negros e populações das periferias urbanas e sociais. No decorrer dos dias, barricadas foram levantadas, pessoas feridas, internadas, algumas até assassinadas pela justificativa de estarem do lado do negro da revolta. Negro nos dois sentidos do termo, nesse caso, se é que há dois sentidos. Já os alvos cidadãos de bem, ordeiros e pacíficos, passaram a adotar cada vez mais uma crescente tonalidade antipolítica, especialmente pela ascensão de um nacionalismo ufanista que nascia na metáfora do Brasil como um gigante que antigamente adormeceria e agora acordou. Nesse momento, percebi que já não entendia mais o que ocorria. Quaisquer matrizes conceituais já não vieram suficientes, tudo aparentava que talvez tivesse sido melhor ter ficado na universidade, lendo o infadonho Martin Heidegger aclamar por esse temeroso gigante. Dessa experiência intelectual, subjetiva, ética e política, restou o desejo de realizar alguma reflexão do motivo pelo qual uma revolução coletivista não ocorreu ou o que poderia explicar aquela profusão de tantos ideários, aquela profusão toda de ideários. Como historiador, decidi então estudar brevemente alguns arquétipos daquilo que poderia ser considerado enquanto uma revolução, para assim pensar em algo que poderia explicar aquele efusivo presente, experienciado, e talvez responder a pergunta de Jônifer Barbosa, quando se questiona, por que as revoltas e não as revoluções passaram a desempenhar protagonismo político e conceitual no século XXI? Então, a segunda parte do meu texto, assim como o meu platôs, também sempre vai trazer datinhas, 1789, 1791, ou 1791, arquétipos da revolução e ou revolta, com um ponto de interrogação. Utilizar a palavra revolução nas sociedades ocidentais significa referir-se a sua experiência histórica tomada como arquetípica, a Revolução Francesa. Isso porque a cronologia historográfica, disciplinar e disciplinada, costuma classificá-la como o acontecimento fundante de uma ruptura epocal que instituiu a fronteira de um antigo regime com uma moderna contemporaneidade. O evento máximo de exaltação cívico-republicano de orgulho patriótico dos franceses apropria-se da narrativa de que os burgueses explorados se sublevaram e marcharam revolucionariamente ao lado da desnuda marriana contra todas as corruptas monarquias exploratórias. É verdade que, pelo elemento extravasor dessa experiência, é possível considerá-la portadora de características de Levante. Porém, o arquétipo construído por ela e também evocado pela Revolução das Treze Colônias Britânicas, antes de ser uma ruptura com a modernidade colonial e civilizatória moderna, demonstra certa continuidade das estruturas de poder previamente estabelecidas. Racional, objetiva e previdente, A revolução mostra certa oposição ao caráter inusitado das revoltas, já que seu próprio nome prenuncia os claros desejos de realizar uma re-evolução, retomar planejadamente aquele processo considerado retrógrado e seguir com a curva de progresso e desenvolvimento racionais, aplacando os paixões que possam se opor a tal irresistível marcha ao futuro. Nessa crítica, retomamos os argumentos do teórico italiano Furio Gessi, quando distingue ambas as experiências políticas. Eu uso aqui a tradução espanhola porque não tive acesso à tradução brasileira. Usamos a palavra revueltas para designar um movimento insurreccional diferente da revolução. A diferença entre revueltas e revolução não deve buscarse nos fins de uma e outra. Uma e outra podem ter o mesmo objetivo, tomar o poder. O que maiormente distingue a revueltas da revolução é o cambio de uma diferente experiência de tempo. Sim, de acordo com o significado habitual de ambas palavras, a revueltas é um repentino foco de insurrecção que pode insertar dentro de um desenho estratégico, mas que por si não implica uma estratégia a longo prazo. E a revolução, por o contrário, é um complexo estratégico de movimentos insurreccionales coordenados e orientados relativamente a longo prazo até os objetivos finales. Então, poderia dizer-se que a revueltas suspende o tempo histórico e instaura de golpe um tempo em que tudo o que se cumpre vale por si mesmo, independentemente de suas consequências e de suas relações com o complexo de transitoriedade ou de perenidade em que consiste a história. A revolução estaria, ao contrário, inteira e deliberadamente imersa no tempo histórico. Se a revolução é imersa no seu tempo histórico, então ela não institui uma novidade, pelo menos por esse arquétipo. Antes de ser fundadora de uma contemporaneidade, ela apresenta-se como absolutamente moderna, iluminista, liberal, republicana, burguesa, masculina, universalista, eurocêntrica e branca. Sua busca pelo estabelecimento de um objetivo macro-político específico, pela reinstituição ordenada de um poder centralizado, sua temporalidade estratégica de planejamento, metodologia, conluio e ação coordenada, estabelece uma temporalidade de canalização das indignações variadas no entorno de um foco de consequências políticas previsíveis e controláveis. Porém, é importante evitar a tentação moderna de instituir pares dicotômicos absolutos. Desqualificar as revoluções modernas como opostas às revoltas é perder de vista as possibilidades de dialéticas fundadas em sínteses conectivas, em que teses e antíteses se sustentam sem superação, mantendo-se por meio da adição, e, e. Nesse mesmo contexto revolucionário, avançamos apenas dois anos para podermos encontrar outro arquétipo notavelmente insurreccional de revolução, aquela ocorrida na ilha caribenha de Santo Domingo, que tradicionalmente a gente chama de revolução haitiana, é um pouco anacrônico, porque não existia Haiti naquela época, em que os escravos afrodiaspóricos, em revolta, não apenas tomaram o poder político, mas assassinaram os brancos senhores coloniais e queimaram seus rentáveis canaviais, instituindo a Primeira Revolução e a Primeira República do Novo Mundo. A narrativa historiográfica francófona muitas vezes atribui à Revolução Francesa a casualidade inicial daqueles levantes, como se os escravos são dominguenses, esperassem pelos revoltosos iluministas para exercerem seu ato de libertação. Pelo contrário, é possível perceber que os escravos não enromperam uma temporalidade revolucionária de um horizonte de expectativas previsível. Seu levante era margeado pela imediata indignação, cansaço, fúria, vingança e desespero. Não havia qualquer previsibilidade, além das contingencialidades de um grupo de subalternizados na busca por novas estruturas de existência. Nesse sentido, estamos longe de classificarmos as revoltas de Santo Domingo como puramente liberais e iluministas, como aquela promovida por seus colonizadores. Obviamente, alguns líderes, como o La Vorture, se inspiravam nesses valores, mas também uma série de intenções dispares no interior daquela revolução. Seu futuro não estava definido, apenas sentisse o desejo de cessar com o antigo sistema necropolítico de escravidão e racismo. Pelo singular caráter insurreccional e anticolonial daquele levante revolucionário escravo, é possível reabilitar a simbologia da revolta conotada por Furo Jesse, quando se referia tanto à rebelião escrava do gladiador espartaco no ano 73 a.C., quanto à liga espartaquista alemã, que se valeu desse ideário para reivindicar pautas socialistas, anti-imperialistas e anti-militaristas em meio à Primeira Guerra Mundial. Nesse grupo, a gente pode ressaltar a Rosa de Luxemburgo. Nessa leitura, a revolta seria protagonizada por minorias subalternizadas em ebulição afetiva e política capazes de instituir uma ação política de temporalidade disruptiva. Então, diferente da revolução, essa temporalidade é disruptiva. Essa mesma noção pode ser encontrada no conceito de máquinas de guerra de Félix Guattari e Gilles Deleuze, que significa, ironicamente, tudo aquilo que não responde à guerra. Antes disso, é, cito, irredutível ao aparelho de Estado. Seria antes como a multiplicidade pura e sem medida, a malta, irrupção do efêmero e potência da metamorfose. Não, se fecha a citação. Não por acaso, esse arquétipo de rebelião se propagou enquanto novas revoltas revolucionárias escravas que passaram a circular nas demais colônias escravagistas, inclusive no Brasil, que tem como exemplos históricos a Revolta dos Malês, realizada por escravos muçulmanos em Salvador em 1835, a balaiada em que sertanejos e escravos revoltaram contra as elites maranhenses por três anos consecutivos de 1838 a 1841 e a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro em 1904, em que pessoas pobres reagiram contra as políticas urbanísticas e sanitárias que iniciaram o processo de favelização da cidade e das populações e, talvez, as marchas de 2013. E aqui a gente retorna, então, para 2013 para se perguntar Revolução ou Revolta? Por essa breve reflexão histórico-genealógica, posso retomar a experiência política brasileira já com um entendimento diferente que apresenta características comuns e elos de ligação entre presente e passado. Portanto, lançamos uma interpretação que, por ser política, já é imediatamente performativa. A revolta nesse arquétipo haitiano-espartaquista não significa apenas um estado psicológico de indignação e fúria, mas irrupção de novas temporalidades, deslindamento de ações de ruptura, subversão, transgressão, afetividade. Em uma palavra, é um transbordamento com aberturas infinitas. Diferente da Revolução, a revolta não possui necessariamente uma causa visível a ser perseguida. Seu estupim pode ser acionado com 20 centavos a mais no transporte público ou pelo assassinato de George Floyd, João Alberto, João Pedro ou qualquer uma dessas vidas inaceitavelmente sacrificáveis e pouco choradas que cotidianamente lemos com amargor e torpor nas manchetes de algum jornal de segunda categoria. Portanto, suas causas são dadas pelo cansaço, indignação, ódio e sensação de injustiça. Desse acúmulo de fatores represados, impulsionam-se transbordamentos de multiplicidades grupais, eminentemente heterogêneas, que marcham juntas em rechaço ao racismo, machismo, a militaresca brutalidade fascista estatal e paraestatal, a falta de sentido ético-político-afetivo do capitalismo neoliberal, a escravidão cotidiana, etc., exigindo a irrupção de novas temporalidades que significam justamente o solo de construção de outras experiências subjetivas e existenciais. Compreender a revolta tanto pelo espectro da Revolução Branca quanto pelos levantes espartaquistas, nos permite reler aquelas manifestações de 2013 como efusão de múltiplos sentidos, uma vez que não representavam um espectro político específico, não eram comandadas por uma liderança em especial e tampouco possuíam qualquer nível de previsibilidade. Elas carregavam sentidos ambíguos, simultaneamente revoltosos e revolucionários, um coletivo de indignações tão diversas que não haveria possibilidade para uma identidade representacional, o que não significa ocultar o protagonismo e presença de pessoas afrodescendentes, subalternizadas, periferizadas, portadores do sangue das mesmas negras escravizadas nas fazendas haitianas, baianas, maranhenses e cariocas, que seguiam até hoje em cotidiano exercício de luta pela sobrevivência frente ao desgradante capitalismo colonial e neocolonial contemporâneo. Tais minorias eram prens de uma revolta previamente abortada. Por outro lado, também marchavam em 2013 setores de classe média alta, nacional, peles brancas e serviçais negras, sobrenomes de elite, centralidade social, urbana e econômica que também demonstravam indignação e revolta, mas incapazes de lançar novas temporalidades para além da dimensão macropolítica concretizada com o golpe de 2016 e as eleições de 2018. No interior daquela marcha conviviam várias revoltas e projetos de revoluções, sendo brutalmente aplacadas quando configuravam aqueles arquétipos haitianos partaquenses. Outras espécies de revoluções foram ensejadas, financiadas e propagadas, especialmente aquelas que replicavam as indignações do cidadão de bem, pai de família, branco cis, de classe média, que se prostravam contra a depredação das propriedades estatais e privadas, além de clamaram pelo caráter divino patriótico familiar da marcha. Praticamente toda polarização política vivida contemporaneamente no país pode ser compreendida como herdeira desses projetos impugna. Apesar de todos os aprisionamentos e repressões violentas, da ascensão de uma extrema direita fascista na presidência, das mortes por coronavírus e da Amazônia em chamas, ainda convivemos com vigorosos movimentos antifascistas, sem terra, sem teto, indígenas, ambientalistas, de mulheres, trans, animalistas, de resistência negra e periférica. Se na vulgata freudiana o reprimido sempre retorna, poderemos dizer também que no Brasil o represado segue transbordando. Seria isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Fernando. Seu texto nos permite refletir sobre as ressonâncias de tudo isso que aconteceu em 2013 no hoje. tanto no que diz respeito a essa potência subversiva que ainda existe em nosso país, por mais que ela esteja sendo cada vez mais sufocada, quanto no que diz respeito a essa organização, enfim, a gente pode dizer burguesa, normativa, que deu no que deu com a eleição do Bolsonaro. Então, você mostra muito bem esse jogo ambivalente que nos atravessa no cotidiano social e que precisa ser em certa medida afirmado, como diz a Butler, para que a gente possa, então, dar uma orientação ética e política para essa ambivalência. E é o que você faz aqui. Eu agradeço muito. Hugo, se você quiser traduzir para a Tielce rapidinho isso que eu acabei de falar para o Fernando. Caciana, eu estava notando como o Fernando texto focura na, vamos dizer, ambivalente nature de conjecção em que nós vivemos. E que essa ambivalência deve ser first afirmed, como Butler dizia, só em para mudar isso, primeiro temos que afirmar e colocar o nosso dedo nela e então podemos. E aqui no Brasil, por favor, eu sei o que você sabe sobre isso, Chelsea, mas isso em si mesmo já é um problema. Então, eu acho um pouco diferente do que vocês vivem nos Estados Unidos. Eu acho que isso aqui é um pouco mais problemático, vamos dizer. Para colocar o seu dedo é um grande negócio, vamos dizer. Nesse sentido, eu acho que é o que você disse. Obrigada, Hugo. Eu acho que a gente pode passar então para as questões, né? Bom, eu tenho muitas questões, na verdade, a serem feitas. Eu acho que a gente pode tentar fazer um entrecruzamento aqui entre a apresentação da Chelsea e a apresentação do Fernando. Então, eu gostaria de entender, na verdade, dos dois, tomando como base a diferença que o Fernando estabelece, uma diferença que, como o Fernando disse, não é uma diferença no sentido binário, definitiva, absoluta, entre revolução e revolta. E tomando como base, por outro lado, a diferença que a Chelsea estabelece entre ódio e raiva, a gente poderia dizer que o ódio opera na lógica do revolucionário, que busca por uma espécie de reforma ou de salvação estatal, e, por outro lado, que a raiva opera como motor da revolta do indignado, essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Fernando e uma pergunta que eu gostaria de fazer, então, para a Chelsea. Então, Hugo, se você quiser traduzir, se você quiser parar no meio da tradução para recuperar alguma coisa que eu disse, daí a gente pode... Pode repetir? Pode reformar? Então, baseada nas duas posições apresentadas tanto pelo Fernando quanto pela Chelsea, o Fernando, ele estabelece uma diferença que não é definitiva entre revolução e revolta, ele mostra esses dois arquétipos distintos, e a Chelsea estabelece uma diferença entre o ódio e a raiva. Então, eu gostaria de entender nos pautando na diferença que o Fernando estabelece entre revolução e revolta, se para a Chelsea ela perceberia que o ódio opera como o motor do revoltado, que muitas vezes se revolta contra todo um sistema e que busca por uma reforma geral e estatal, uma espécie de salvação estatal ou até mesmo divina, e por outro lado, se a raiva operaria na instância ali das irrupções do revoltado. Então, é mais ou menos por aí. Se você quiser, a gente vai tentar reformular à medida que se for explicando. Ok, então, o que a Cassiana está apontando, ela está tentando cross os dois de suas abordagens, e, enquanto o Fernando está contrastando revolução e revolta. O outro lado, você está contrastando anger e hate, vamos dizer. E eu acho que o que ela está está sendo ato é é há uma direita, vamos dizer, factoring entre essas quatro coisas. Por exemplo, você diz que anger está jogando uma grande role em revolução ou revolução? É hate jogando um grande role em qualquer de elas? Como essas quatro estão conectando? Acho que essa é a que ela está pegando. Você está entendendo, Cassiana, é por aí? É por aí. Eu posso falar um pouco em francês com você para tentar não sei mas pensando a essa diferença que Fernando estabele por exemplo entre a revolução de um e a revolução de outro de outro eu gostaria de saber se, de acordo você, você, podemos dizer que a a a uma espécie de mecanismo operativo da revolução no sentido de uma espécie de reforme estatal uma espécie de sensação um um espoir para ser salvado de todo um sistema e de outro lado não sei como dizer se a rage por exemplo podemos dizer ou a coler faz parte desse processo de revolta podemos dizer de erupção da revolta quando pensamos por exemplo organização queira há um affecto que funciona mas não é o affecto da hino é diferente então é isso aí obrigado Hugo eu acho que Chelsea pode começar respondendo ok eu can respond a little bit to that question so I was thinking about this as I was reading along with Fernando with your piece and I really love this moment I'll read it in English but where you say um that there should be there should be this overflowing with infinite openings right and I do think that what we have kind of like totally randomly in common is that it's anger that sort of ignites a kind of or can be ignited at any moment like you say so eloquently can be activated with 20 cents more for public transportation or you know and this happened with the New York protests too like there was just an energy in certain moments of complete indignation and I think that what I'm trying to say in my piece is that this idea of hatred is aligned with a more bourgeois kind of institutionalized form of thinking that just allows categories to be subsumed once again under the structures of power and I think that that's something we have in common here and I hadn't thought of it in terms of the difference between revolution and revolt or even in terms of temporality the way Fernando has been thinking of it which is so interesting to me too that and it's sort of what I'm saying about the poetics right like the ability to imagine otherwise forces you to exist in a different temporality you can't still be embedded and invested in the current mode of existence you have to be thinking otherwise and in order to do that there has to be somewhere to create these virtual spaces or these infinite openings so yeah I would say they actually align quite well Devo melhor traduzir para ficar gravado bom a Chelsea diz que o Fernando elogiou primeiro a eloquência com o qual ele pôs ela citou um trecho do texto fala sobre o transbordamento de infinitas possibilidades eu não estou com ele agora aqui mas enfim ela disse que se coaduna que converge de forma totalmente aleatória porque ela não tinha pensado nisso ainda mas que realmente o ódio parece ser o motriz o operador como disse a Cassiana por trás dessa 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 facção vamos dizer assim que busca a só o a comodidade já institucionalizada e uma luta contra a corrupção o que nós brasileiros bem entendemos como o povo da camisa da seleção e tudo mais assim e que lá tem o seu correlato também e ela também disse sobre o papel importante que por exemplo vindo da experiência dela a literatura por exemplo de olhar para outras temporalidades possíveis por exemplo de colocar acho que o termo que ela usou exatamente foi para fora de si mesmo procurar outras visadas das quais você consiga imagino achar uma meta para qual se buscar pelo menos assim que eu leio tendo o Nietzsche que eu tenho na cabeça tal enfim acho que é isso obrigada lugo fernando então pode bom em primeiro lugar também eu gostaria de fazer eco fazer coro que a tchau se comentou eu acho que os nossos textos estão extremamente sintonizados não haveria uma mesa melhor para isso e eu acho que foi absolutamente espirituosa a pergunta que a Cassiana fez eu acho que ela tipo assim pegou as duas coisas simultaneamente assim de uma maneira mágica como a Cassiana costuma fazer e eu acredito que o super inspirador texto da Chelsea ela amplia muito mais a potencialidade daquilo que eu vim a trazer justamente porque ela traz essas dimensões do ódio e da raiva eu concordo Cassio eu acho que sua visão é é apropriada e especialmente porque e aí também fazendo coro ao que a Chelsea fala eu acho que aqui para distinguir ambas as coisas o elemento da temporalidade é importante porque o o ódio pelo pelo meu entender algumas leiturinhas psicanalíticas ele tem uma 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 característica de ser de longa duração inclusive o ódio ele é intergeracional o ódio ele é legado de pai para filho ele é né essa coisa montéquios e capuletos né shakesperiano o ódio e a raiva não a raiva ela tem um um elemento é é acontecimental da 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 esfera do cairosa assim é um é um é um tempo de irrupção digamos assim então é talvez eu acho que seria pelo menos nos sentidos que a gente tenta construir aqui sua aproximação seria apropriada eu acho que eu falei demais eu vou dificultar a vida do Hugo desculpa gente Chelsea Fernando is talking about how much he sees the convergence of both your tanks and actually hate in his view is something that is kind of a legacy is passed down it's like intergenerational is what he said so it's passed down from parents to kids so it goes on and on and you know in fomenting itself whereas anger as you put it it opens much more it's much more in the register let's it's situational it concerns to the happening and it it's a more immediate response let's say to what's happening so in this sense yes there is a close as he said Cassiana saw what's going on exactly this conversion between both of your texts and it seems to him that it's also the case thank you 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 it's not easy to be in this place to be traduzing everything I'm tranquila I'm not I'm that I'm I'm not intergeracional, passado de pai para filho, e é muito interessante que o Fernando pensa na geração a partir dessa, é intergeracional e é patriarcal, passado de pai para filho. Eu me lembro aqui de uma formulação da Butler, que eu uso muito, o Daniel tem perguntas a fazer também, então vou fazer aqui a minha pergunta, depois a gente passa adiante. É uma formulação da Butler que ela diz o seguinte, que a lei patriarcal se constitui da seguinte maneira, uma relação de reciprocidade entre homens, uma relação de não reciprocidade entre homens e mulheres, e uma não relação entre mulheres. Cassiana, desculpa, o seu vídeo travou, aqui para mim pelo menos, você pode voltar, quem diz isso e continuar dali, por favor, desculpa. Tá, agora destravou? Sim, sim. Ah tá, beleza. Então, a Butler diz o seguinte, né, partindo um pouco da consideração do Fernando, então, de que o ódio é intergeracional, passado de pai para filho, eu me lembrei de uma formulação que a Butler dá para a lei patriarcal. Ela fala que a lei patriarcal, ela envolve uma relação de reciprocidade entre homens, uma relação de não reciprocidade entre homens e mulheres, e uma relação de não relação entre mulheres. Então, o que a gente vê aí, né, a possibilidade das relações de amizade entre homens, né, as relações de amor entre homens e mulheres, né, relegadas à instância da vida privada, e a não relação entre mulheres. Então, mulheres não têm relação, né, mulheres se odeiam. Então, eu gostaria de entender se a Tiel se vê, e se o Fernando também vê, o ódio como um operador da lei patriarcal, né. A Tiel, ela fala que o ódio é misógino, né, então, se a gente poderia dizer que ele é um operador da lei patriarcal, é mais para ter essa explicação da parte deles, assim. Travou de novo no fimzinho, mas eu acho que eu entendi tudo. Qualquer coisa você vai no francês. Então, Cassiana resumed Butler's thought on how these, let's say, as the intergenerational hate is also, could be, through Butler, understood as patriarchal, in a patriarchal framing. So, as she says, there is a reciprocity, relation between men, but not one between men and women. Men and women do not have this reciprocity. And women and women have no relation at all. So, there is, there is a, there is a possibility of friendship between men. There is a possibility of love between men and women. Let's call it love. And there is no relation at all between women. Cassiana, é isso que você tinha dito, né? É isso. And so, she's thinking for us to try to expand in how the hate works as an operator also here. Right. É isso mesmo, Cassiana? Se quiser fazer alguma... Se a gente pode entender o ódio, então, né? Como uma espécie de conexão entre homens, né? Baseada nessa reciprocidade que eles possuem. mas, ao mesmo tempo, o ódio também como uma... Porque, enfim, existe esse mito de que mulheres se odeiam porque elas não possuem relação, né? Ou, na verdade, as mulheres não possuem relação, então elas se odeiam. Então, se haveria, de fato, nessa não-relação feminina, nessa mitologização da não-relação feminina, a mitologiação também do ódio entre as mulheres, né? Na verdade, me parece que o ódio está mais baseado, na verdade, nessa relação de reciprocidade do que propriamente nesse mito da não-relação entre mulheres. E em que medida a não-relação entre mulheres permite uma espécie de irrupção da cólera também contra todo esse sistema já pré-determinado, esse sistema patriarcal, né? Então, no fundo, qual seria a relação entre ódio e reciprocidade e ódio e não-reciprocidade, né? Yeah, ela é aiming at the possible relations between hate e reciprocidade ou não-reciprocidade. So, por exemplo, porque as mulheres não têm relação entre elas no sentido, isso foi mythologizado com o português. Então, se tornou um metálogo que elas se odeiam se os outros. mas, se que isso é assim, se que ela 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 é realmente, e também que talvez esse hate é muito mais o que gerar a reciprocidade entre men porque eles veem o hate como um comum ground. E também, se que essa mythologia this mythology of the hate between women, é a fertile ground for the eruption of the wrath that ignites their revolt, for example. Acho que é isso, né? Obrigado. Valeu. I'm sorry, Chelsea, I do not know Butler that much, so I'm trying to catch up with her understanding of Butler while I go. I'm making it up as I go along. It's very impressive. Thank you, very much. So, Cassiana, I was thinking about after Fernando mentioned hate as a legacy, I was exactly thinking that also embedded in that legacy is, of course, the patriarchy, right? And I think I so strongly wanted to emphasize the relationship, which I'm still teasing out, between misogyny and hate and these structures, but I think you're right in saying that not only is it embedded in a family structure, an accepted family structure, but I think that our institutions are so masculine and misogynistic, and if, in fact, it's as you posit, or as Butler sort of posits as well, that in this masculine or misogynistic relationship, one has to sort of protect oneself always, like there's a narrative of protection or of fear there, and that's part of being masculine, right, is a narrative of fear and protection, so that sort of gets institutionalized in a way, and any other experience outside of that kind of like protected subjectivity is not welcome, so I think you're right that all other forms of reciprocity are canceled out, and I do think that's what I'm kind of saying, that any community or we that actually exists in this reciprocal moment of hearing and understanding, and perhaps it's utopian, but in those exchanges, that's not a welcome form of intersubjectivity because it doesn't allow for those protective frameworks to exist, so I'm glad that you saw the connection that I'm not sure I even made, so I appreciate, I appreciate that, I hope that answers your question a little bit. Não, essas conexões estão claras no seu texto, e ao mesmo tempo, enfim, eu acho que estão claras e foi muito você que me permitiu pensar na verdade essas coisas, nas conversas que a gente teve antes também, isso veio afetando o meu trabalho, então tá claro, com certeza tá claro e muito obrigada, Hugo, se quiser traduzir daí a gente passa pra resposta do Fernando. A Chelsea, em português o que a Chelsea disse, né, você quer dizer? Ah, sim, o que a Chelsea disse é que realmente faz sentido pra ela que apesar de eu e Cassiana acharmos que a conexão já estava lá no texto, a Chelsea disse que talvez que nem tivesse tão claro pra ela isso ainda, mas que sim, com certeza essa 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 esquemática, vamos dizer, essa moldura né, de proteção, de se colocar contra, de enfrentamento e defesa pessoal predominantemente, absurdamente mais masculina do que qualquer outra coisa, faz, ela fica, ela torna impossível que você pense fora desses temas, então qualquer tipo de relação que não tenha isso em mente já se torna praticamente inviável já disso aí. E devo dizer que desse lado do muro é pela frequência de sempre na minha vida, posso dizer que é exatamente o que acontece. Hugo, por favor se puder só traduzir rapidinho pra Chelsea dizendo que a gente acha que tá claro no texto dela. Oh yeah, sorry Chelsea, yes, Cassiana was also saying that she feels that it's clear as day in your text, so even if you think that the connection was not for us it was, that's why she caught up, that's why she caught caught up on it right away. I was wondering if I could ask a question to Fernando if that's okay, if that's possible somehow with translation. It's a short one but it's a big one. So I'm curious and I think maybe you know it's coming but I'm wondering how we then capture this sense or is it not something we can capture because it's ambiguous and it's alive and it's moving and it's multiplicitous but is there a way that we can somehow capture that energy or that what is overflowing as you end is there some way to sort of like keep that or endure that or keep it going in some sense it's a very big question maybe not fair but google if you want to traduzir rapid yes so Chelsea said that looking the text of Fernando a question that is very big and very 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 but this energy that has ways to capture it we can capture these energies that are potential potencialidades concretizadas não levadas a tempo pode começar a resposta Fernando se quiser fazer alguma consideração sobre a questão do patriarcado e assim vai segue com o barco perfeito eu vou responder a ambas então com relação a pergunta da Cassiana eu confesso que eu aprendi muito com o recente texto da Chelsea e eu vou me apropriar do texto dela para poder fazer essa resposta na verdade eu acho que é muito difícil a gente pensar apenas uma lei patriarcal no singular eu acho que existem leis patriarcais né e essas leis patriarcais elas entrecruzam ódios de maneira transversal que é o que a Chelsea vai falar ela está trabalhando com gênero está trabalhando com relações não diríamos de classe mas de capitalismo né e ela também está pensando nessa relação racial também que é uma questão muito preemente tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil então me parece que o ódio enquanto operador da lei patriarcal ele seria digamos assim operador das leis patriarcais porque ele vai interconectar o ódio misógino o ódio racista e o ódio classista aí nesse sentido eu acredito que a gente possa pensar na constituição de um de uma relação nós eles né que é justamente o que configura o fascismo o que configura tudo que a gente é é tem como 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 algo a ser combatido digamos assim eu vou responder depois a outra parte senão o Hugo morre para traduzir not one patriarchal hate but patriarchal hates which work transversally through this and in this sense that they are a vector of that coagulates that unites both the racist and the misogynist and the fascist together like in your text not exactly race not exactly class but you went on to the capitalism of it on the it can be fused by this in a sense like it can be a convert something of a vortex that pulls in all of this but again the plurality transversing all of it is what appears to be in his mind is most important pode continuar thank you thank you Hugo and to respond to a question from Chelsea this maybe is a great question maybe the most complex of us to respond because what we see in our experience recent and and one of the difficulties that this text presents is just because all the tentative of capturing these energies acab converging into something that is proto-fascist or fascist so it is very difficult for me to think about this question of direction of energy days o intuito do meu texto ainda deixa muitos pontos de interrogação ele é muito mais incômodo para mim mesmo do que traz uma resposta porque eu também gostaria de criar meios efetivos de constituir mudanças de mundo mas que das experiências reais que tivemos até agora toda tentativa de fazer esse tipo de procedimento recorreu em algum fascismo ou em algum proto-fascismo então a resposta é eu não vou poder responder definitivamente Energies This multiplicity Into a movement It ended up on something Either fascist or too close to it So Every practical attempt Ended up On the opposite Of what we wanted with it So he doesn't have an answer And this is actually discomforting Perhaps it is Perhaps it is fascist in itself To want to capture An energy like that So So Just to leave For those who have seen it on YouTube She said that It might be even fascist To try to capture These energies So So We open the room Daniel, if you want to open the microphone And the camera To make your questions Be at the moment Hi, Daniel Olá Tudo bom Tudo bem Fico super feliz De reencontrar O Fernando Que faz tanto tempo Que nós não nos vemos De modo virtual Pelo menos Agora Cassiana Chelsea Hugo Muito obrigado Hugo Está fazendo um trabalho Aqui incrível Fiquei pensando Nossa Vou ter que tentar Retomar o inglês Assim Como é que eu vou Então Hugo Obrigado pelo seu trabalho Também Eu tenho um comentário Só Que a fala do Fernando Me fez pensar Porque nós estamos todos Tentando Reconstruir Também A partir desse Grande trauma Dos últimos Quatro anos Tentando reconstruir Como é que nós chegamos Até aqui Eu estou nesse esforço Também E depois Tenho uma pergunta Para a Chelsea A observação Para o Fernando É que o seu trabalho Me fez pensar Como que Essa divisão Entre manifestantes De bem E vândalos Que foi fabricada Pela grande mídia Ela foi produzida Ela não existia Porque mesmo Quando as pessoas De direita Vamos pensar De uma direita Difusa Presenciam Vandalismo Elas não precisam ser A favor ou contra Tem um grande Uma grande Possibilidade De intermediários Aí no meio Só que Nós temos visto Essa grande mídia Hoje Criticando muito O governo Bolsonaro Que A meu ver Faz o mesmo Usa Como uma De suas estratégias A mesma Que é dividir o Brasil Entre As pessoas de bem E os inimigos internos Nós tivemos Dossiês Sendo feitos Contra antifascistas Dossiês Sendo feitos Contra Funcionários públicos Engajados Na defesa Do meio ambiente E policiais Antifascistas E voltando Para o meio tempo Onde isso aconteceu A divisão Entre manifestantes De bem E vândalos Fez com que Você tivesse As manifestações Em 2014 14 e 15 Em que as pessoas Tiravam foto Com a polícia E vamos Também Lembrar que Tem que ser muito Ingênuo de dizer Quando você quer O fim da polícia Militar Você não quer A morte dos policiais Você não quer O sofrimento Dos policiais Nós queremos Uma outra forma De policiamento Um exemplo Básico Quando a polícia Desmontou Aquele esquema De produção De fuzis No condomínio Vivendas da Barra Onde mora o presidente Eles não deram um tiro E desmantelaram Um esquema Que tinha 117 fuzis Ou seja Quantas vidas Não foram salvas Sem matar uma pessoa E isso não foi Elogiado Pelo presidente Essa Essa operação Policial Não é elogiada Sim Eles elogiam As operações Violentas Então assim Eu tenho visto Com uma boa Dose de raiva E um pouquinho De ódio Essa mídia Que ajudou A construir Essa divisão Entre manifestantes De bem E vândalos E você Praticamente Direcionar O aparato policial Para os vândalos E Colocar os manifestantes De bem No pedestal De superioridade moral Nós temos Do ponto de vista Estratégico A mesma estratégia Enfim Sua fala Me fez pensar muito Tentando relembrar O que aconteceu E as estratégias Políticas Que foram utilizadas Naquele momento Pergunta Para a pergunta Para a Chelsea Eu vou tentar ser Mais breve Porque fica mais fácil Também para o Hugo Daniel Daniel Posso só Já falar Antes que eu Que está fresco Aqui na minha cabeça Eu já falo O seu comentário Antes de você Fazer a sua pergunta E deixa eu só Me certificar de uma coisa Você está dizendo Que a mídia Que critica O governo Bolsonaro Por exemplo Acaba usando Da mesma Da mesma Resposta odiosa Ao governo Bolsonaro Também criando Aumentando a inimizade O ódio entre as facções É isso que você disse Ela fez isso no passado Bem recente Em 2013 Ela fez isso em 2013 Isso criou Uma grande Uma grande polarização Não foi lógico Que não foi a única Responsável Mas foi uma estratégia Para potencializar Essa divisão E essa é uma estratégia Que o governo Bolsonaro Usa Ainda hoje Dividindo o Brasil Entre as pessoas de bem E os inimigos internos Entre os Cloroquina E de esquerda Tubaína Retomar as palavras Do próprio presidente É Eu só queria certificar Que você está falando Disso também Dessa demonização Também do lado Bolsonaro E você também tocou nisso Só para eu me certificar Ok, so Daniel Is Talking about The media The media role In all this The role of the media In demonizing sites Of course He's much more Extremely more In the left On the left Of it all And But he's saying For example Just as much When there's Police Here in Brazil Police is militarized So it's It's a big deal In itself To explain This It would take A long time But So for example When Police actions Are taken And he Talked about A specific case Where police Entered An upper Class Location And apprehended More than A hundred Firearms Heavy assault Firearms I think Something like This Rifles And They didn't Kill one Single Person But this Was not As Rejoiced By The right Factions And the Media right And the Political right Whatever As much As it Is When they Enter Islam Here in Brazil What you Guys Call On the Outside Also As we Do Favelas But I have A problem With this Translating To favela And not Islam But This Is Another Point So The thing Is So He's Saying So That's What Happens If The Police Takes Action With The Rich The Right Will Not Glorify It As They Do And It's Taken To The Poor And The Left Leaning But At The Same Time He Says And Look Also The Media Makes It So That When We Say Here In Brazil Demilitarize The Police We Say Which Is Very Close To Defund The Police That The Movement That You Guys Have There In The U.S. Which Doesn't Really Mean We Don't Want Police To Be Paid Anymore Fuck Police Officers Let's Kill Them All It's Not What It Means I Hear A Slogan I Hear The Discussion Of The Slogan Defund The Police There In The U.S. I Know It's Even On The Left A Lot Of People Like Matt Taibbi Or Ryan Grimm They Point To Maybe It Was Not The Best Slogan Ever Because Exactly What Danielle Is Saying Like Polarizing And Throwing One Against Each Other So He's Saying This Like There's Also This Movement That When We Say Demilitarize Police Or In The Case Of The U.S. Defund The Police People Will Turn It Up To 11 Crank It Up And Say What They Want Is Chaos Libertines Hedonistic Whatever Down And So But He Says Kind Of Ways I Think It's Being This Naive At All But He's Saying Look It Does Happen It Is Also Something That We Should Think Of On This Part Of The Isle And Although It's Not Equivalent He's Much More Prone To Say That The Right Does It Far More And More Devastating With A Way With Harsher Consequences Daniel Se Você Quiser Fazer Agora Sim Bom A Pergunta Para Chelsea Eu A Sua Fala Me Fez Pensar Muito Nos Episódios Dos Incels Né Desse Fenômeno Contemporâneo E É Uma Pergunta Mesmo Porque Eu Não Estudo Isso A Fundo Mas A Pergunta Que A Sua Fala Me Provocou Foi Será Que O Ódio Né Dos Incels Ele Não Funciona O Ódio Contra Toda Forma De Minoria Ele Não Funciona Como Uma Barreira Para Uma Revolta Contra Um Sistema De Sujeição Que Eles Acabam Amando Mas É Esse Sistema De Sujeição Que Torna Eles Incels Eu Me Lembro De Uma Pesquisadora Que Chamou Atenção Para Como Num Desses Fóruns De Propagação De Aprendem A Odiar O Próprio Corpo Que É Inclusive Um Sistema De Assojeitamento Muito Próprio Que Atinge As Mulheres Mas Por Exemplo O Fato De Eles Não Terem Rosto Quadrado Por Exemplo Era Um Motivo De Eles Sentirem Inferiores E Justificar Por Que Eles Estão Sozinhos Então Eles Aprendem A Odiar O Próprio Corpo Também Algo Que Antes Também Eram Mais Restrito As Mulheres Mas Está Cada Vez Mais Interiorizado Aos Homens Então Enfim Pensando Nessa Possibilidade Das Pessoas Se Transformarem Eu Fico Pensando Em que Medida Que Esse Ódio Que Eles Têm Contra As Minorias Ele Não É Uma Barreira Contra A Revolta Contra O Próprio Sistema De Sujeição Que Produz Eles E Que Produz Os As Minorias Que Eles Porque Eu Pergunto Isso Também Porque No Brasil Isso Tem Acontecido Não Só O Phenomeno Encel Mas O Governo Bolsonaro Não É Apoiado Apenas Pela Elite Tem Muita Gente De Classe Baixa Em Média Que Apoia Também Yeah I Think And This Now It's A Question Slash Comments Directed At You Chelsea So He Says That His Text He Is As You To Comment On The Follow On His Follow Up To Your Text Which Is That Incels For Example Most Prominently His Question Do Not See How That In Reinforcing In Giving Reason To This System Which They Are Defending Let's Say They Are They End Up Reinforcing Exactly What Is Making Them Hurt Them Suffer Because The Examples That He Put For For Example You Go Into These Forums Into Their Online Forums And You Will See I Do Not Have A Square Job Or Something Like This And Therefore I Should Hate Myself So So That's What Is That's What He's Aiming At Their Insatisfaction Towards Themselves Into Violence Comes Out Of Nonconformity To Rules Put For By Society So What They Should Be Doing Is Fight This 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 Structures So What They Should Be Doing Is Say Look No Nothing But But What Happens Is Because Of The Let's Call Inter Generational Hate As Fernando Put It Coming Down And Say No No This Is Right These Rules Are Cool Or Whatever I Should Be Into Their Parameters I Should But I But I Am Not I Was Born Without The Bond Structures With The Social Skills Or Whatever With All This 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 Array Of Qualities That I Do Not Have And Therefore Instead Of Saying That These Qualities Are Arbitrary And They Should Be Surpassed I Reinforced Them I Said No No They Right I Suck Like The Black Pill I Think They Call In The Forums Or Something And I Should Just Wait For Death And Sweet Relief Something Like So He Is Asking You To Expand On It Just A Second I Forgot E Você Também Disse Do Governo Bolsonaro Como Se Relaciona Isso Desculpa Eu Acabei Esquecendo No Meio É Porque É Não Exatamente Que Os Incel Seja Uma Grande Fortaleza Do Governo Bolsonaro Mas O Governo Bolsonaro Consegue Mobilizar Um Grupo De Pessoas Que É Diretamente Afetada Negativamente Pelas Políticas Implementadas Por Esse Governo Mobilizando Elas Através De Ódio É Um Mecanismo Entre 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 Aspas Muito Eficaz Você Conseguir Fazer Que Uma Pessoa Adore Algo Que Gere Sofrimento E Perda Para Ela Médio E Longo Prazo Então Eu Acho Que Tem Talvez Uma Semelhança De Estrutura Nesse Caso Muito Embora O Governo Bolsonaro Não Seja Apoiado Apenas Por Incels Mas Essa O Que Tem Em Comum Me Parece É Essa 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 Capacidade De Fazer As Pessoas Terem Um Afeto De Amar Um Sistema Que As Faz Odiar Os Outros E Que No Final Das Contas Produz O Próprio Sofrimento Delas A Médio Longo Prazo Yeah The crux Of His Question Slash Comment Is 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 This How For Example Bolsonaro Here In Brazil And The Trump Government Also There With You Guys Has Managed To Mobilize This Into Their Favor Like This In This Particular Case The Incel Community Which Is By Far Not The Only One Who Supports Them Both Of Them But They Could Get Hold Of Them In Their Support Yeah So How To Comment On This On This Sense On This Terrible Political Sense Cunning Sense Of Taking This Hate And Making Them Love The System Which Tells Them To Hate Themselves That's What You're Doing Look You're Scum And You Should Love The System That Tells You That You're Scum That's That's The Crux Of What He's Saying How Cunning Is That Of Making And I Would Go On To 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 Go I Would Further On This And Myself Now Saying That As Far As I Remember You're Like Chomsky Saying Something About This Which Is If You If Backtrack Republicans Were Not Always Pro Pro Life At Some Point In Time They Say Okay This Is A Slice Of The Election Which We Can Get A Hold Of Yeah Warren Drudge You Can Go On With Lots Of Stuff Like Republicans At Some Point Say Okay There's Lots Of People Who Can Vote For Us If We Just Say That We Are X And I Not Sure Do Not Quote Me On That Say Look I God Is My Whatever That He Was A Religious Person So I Think That's Where Danielle Is Aiming At To Say Look Those People Have This Cunning This Sagacity Of May That Tells You To Hate Yourself To Make You Feel Like You Should Honor That System And Even Love That System Okay Thanks Daniel And Hugo Should I Responder Fernando Start Oh Fernando Start Bom Queria dizer Que é Muito Feliz Ver O Daniel Aqui Um Grande Amigo Meu Colega Desde Sempre Que Eu Me Conheço Por Gente É Um Essa Fala Ela Não É Simplesmente Acadêmica Mas É Afetiva Tendo Daniel E A Cássia Que Pessoas Que Eu Realmente Amo Muito E Que Me Acompanharam Lá Em Curitiba Muito Bom É Sobre Essa Questão Da Dicotomia Daniel Eu Acho Que Você Tem Toda Razão Porque A Gente Percebe Que Elas São Dicotomias Artificiais Elas São Mediaticamente Controladas E E Quase Como Nivelados Para que Efeitos Políticos Possam Ocorrer E Isso Isso Me parece Que Bom Trump É um Operador Político Também É um Operador Mediático Antes de Ser um Operador Político Então Isso Me parece Que reflete Muito Por exemplo Nos Estados Unidos Só que É muito Interessante Como Que Tudo No Brasil É um Pouquinho Mais Difícil E Como Que Às Vezes Essas 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 Medidas Elas Elas Perdem Um Pouco O pé Como Aconteceu Com a Mídia Nessa Época Porque A impressão Que eu Tenho É que Se Queria Encontrar Algum Método De Tirar O PT Do Poder E Aí Decidiu Se Essas Marchas Para Tirar Esse Partido Que Já Estava 13 14 Anos E De Certa Forma Conseguiu Só que Ao Aumentar Essa Polarização Me parece Que foi Um Pouquinho Mais A direita Do que Eles Imaginavam Porque A ideia Me parece Que seria Substituir Por Um Liberal Clássico PSDB E Tudo Mais E Aí No Fim Das Contas Meio Que Resbalou E Caiu Numa Extrema Direita Que Agora Essa Própria Mídia Está Tentando Combater Com Novos Tipos De Dicotomias Então Me parece Que foi Desequilibrado Esse Caso Aqui No Brasil Mas Eu Concordo Com Você Que A lógica Sim A lógica Se Sustenta É a Mesma Lógica Da Dicotomia Manifestantes De Bem Contra Vândalos Agora É a Lógica Dos Antifascistas E Os Cidadãos De Bens E a Mesma Lógica Também Do Armamento E tudo Mais Me parece Que E é Também A lógica Ticotômica Entre O Esquerdalha E o Coxinha Né Essa Esse Clima De Polarização Que a gente Vive Então Concordo Contigo Daniel Você Tem Razão Yeah Fernando Just Talked About How He Feels Yeah That For example Trump He Started By Saying Trump Before Being A Political Operator Is A Mediatic A Media Operator And Yeah The Role Media In All Of This Is Super Big And He Talked About How Here In Brazil Which Is I Think Something You Guys Can Relate Very Well In The U.S. But Anyway Fred As Said That By Trying To Put Their Let's Say Centrist Which Here We Call PSDB The Party PSDB Is The Party Or Something Of The Like There's More Centrist Elite Driven Economically At Least Elite Driven But With Liberal Social Tastes Perhaps But Not That Much So Media Tried To Put These Guys In Power But They Couldn't So They Ended Up Just Creating A Void Which Bolsonaro Filled I Think He's Aiming At It's Pretty Much The Same Story That Happened When The US Media Shoot Down Bernie Sanders Or The Lake In Order To Drive Hillary Into The Space But Hillary Couldn't Get The Space So Trump Got It I Think It's Pretty Much The Same Here In Brazil But As We Are Fragile Democracy Because We're Shorter Lived Democracy We Have Only 30 Years Or So 50 At Most If You're Very Very Generous So It's More Problematic I Think That's What He Said That Here In Brazil Things Are A Bit More Dire More Dangerous Also I Acho Que Eu Falei O Que Você Tinha Diz Né Fernanda É Acho Que A A A A A Que Que A Que Chelsea Comentário Do Daniel Se Você Quiser Introduz Ela So Chelsea If You Still Remember If You Still Remember The Question If You Want To Answer Sure I Have Two Comments Firstly I Wanted To Clarify That The Defund The Police Movement As It Is As Far As I You Know Understand And Have Been Part Of It In New York And Again This Differs The Thing About The United States Is A Federalist Country So It Differs From State To State And Again I Think That This Has Probably Been Deluded Through The Media But We Are Absolutely Trying To Demilitarize The Police Force Particularly In New York And The Same Situations Are Happening The Military The Force Of The Police In New York They Are Armed Like Military They Have Tanks They Have Guns And They Invade The Slums In New York City And The Areas Of Poverty Which Is Maybe A Better Way To Say That Daily I It's Kind Of Astounding How Militarized The Police Forces In The Cities In The United States But That Sort Of Accounts For The Difference In Point Of View Between The Cities And The Rural Are Because The Police Are Not Militarized In The Same Way And That Is Just Because It's Just A Racial Issue At That Point So The Police Are Militarized In Large Cities Because They More Diverse And That's Why Actually It Is An Abolition Of The Police That We Are Calling For Completely And A Restructuring Of The System Entirely Replacing It With A Different Form So I Wanted To Clarify That Briefly Because It's A Really Complicated And Fraught Issue In The States As Well And Then To The In Cell Comment Daniel Thank You For Your Question And Comment I You I Mean I Think You Hit The Nail On The Head And It's Sort Of What I Was Trying To Say About Hate Is That It's A Project It's A Projection And The Roger Elliott Example Is So Potent For Me Because Like I Said With The The Sort Of He Had All Of The Tools Of The Patriarchy Right He Had All Of The Tools At His Disposal To Launch This Attack On Women But You're Right That That Sort Of Anger Is Malaligned It Should Have Been Perhaps Anger At The State It Should Have Been But The Projection Of Hate I Think I'm Trying To Argue That Is What Allowed Allowed This To Be Nebulous Instead Of About State Structures Or Societal Structures Or Gender Conformity You Know Other Structures In Place That That Wouldn't Allow This Person To Express Themselves In The Way They Wanted To Or Figure Out A Way To Express Themselves So I'm Absolutely With You I'm Faulting You Know The The State For Being For Being For Taking Advantage Of This Hate And Trying To Figure Out How How That Functions I Guess And How You Know I Think It's Interesting With The Polarization As Well Right Like I Think That It's These Categories Of Fear Again That That Allow That Polarization To Happen So Instead Of Being An Individual You Are A Constituent You Know You Are Someone Who Votes And So Everyone Is Sort Of Placed Into These Categories Gender Or Otherwise And I Think That You Know I'm Not At All Making An Apology For Incels Also But I Do Think That You're Right That It's Misplaced Anger Yeah Yeah Oh And Just Let Me Understand What I Completely Agree Not Understand With Defund The Police Motive As I Said It Was Just As Daniel Pointed It Something That The Media Portrays In A Way That Makes You Think That You're Telling You're Saying That You Don't Want Police Officers No Longer Or That You Want Them To Live On Hunger Wage Or Whatever It's The Same Here But But Of Course I'm 100% I Back It Up 100% What I Refer To When I Talk To Is That I Saw Some Left Leaning Media There As I Said Ryan Grimm Crystal Ball People Saying Look Perhaps You Should Have Thought This One Through As Far As Slogan Goes But But Not Because They Think This Is Wrong Or In Any Way It's Not Worth It On The Contrary They Support As I Understand But Anyway Chelsea Acabou De Dizer Que Ela Acha Que O Daniel Acertou Como Eles Dizem O Prego Na Cabeça Lá Na Mosca E Que É Por Aí É O Que Ela Sente Também Que Ela Acha Que Isso Não Quer Dizer Uma Uma Que Dizendo Que Ela Acha Que Isso Livre A Cara De Eles Vamos Dizer Assim Mas Que Não Deixa De Ser Um Problema Ela Deu Sorry Chelsea You Said Roger I Forgot The Name I Don't Know The Case So I Forgot Elliot Roger Elliot Yeah What's The Case Exactly With Him Could You Expand On That So That That Was Just The Small Piece That I Cited I Cited From His Manifesto He In 2014 And He Kind Of Serves As This Paradigm Because It Was Such A Huge Incident And So Openly Hateful But He Murdered 14 People And Wrote This Manifesto Beforehand About All Of The Women Who Rejected Him And In A Sense That His Failures At Life It's The Fault Of Women So It Was This Extremely Misogynistic Public Document And Then Himself After These Murders Para Que Não Fizesse Então A Questão De Por Que Essa Pessoa Foi Levada Até Lá É Uma Questão Premente Ainda Que De Novo Ela Diz Que Isso Não Seja Uma Apologia Uma Equivalência Obrigada Hugo Eu Acho Que A Chelsea Comentou Esse Caso No Texto Dela Também No Decorrer Da Fala Dela A Gente Tem Mais Uma Pergunta Do Fernando Então Fernando Fique A Vontade Pode Fazer Sua Pergunta Obrigado Cassie Eu Gostaria De Dizer Que O Texto Da Chelsea Me Impressionou De Várias Formas E Uma Delas É Da Abordagem Que Ela Fez Acerca Do Ódio Porque A Estratégia Tradicional De Abordagem Do Ódio Pelo Menos Eu Que Já Pesquisei Emoções Na Política É Se Utilizar Da Psicanálise A Psicanálise É O Itinerário Padrão Para Alguém Que Queira Trabalhar Com Paixões Na Política Desde Os Francfortianos Até Muito Da Filosofia Francesa Vai Se Basear Na Psicanálise Para Trabalhar Com Isso E Foi Talvez Uma Grata Surpresa Para mim E Você Aborda O Ódio Sem Necessariamente Se Valer Desse Acabouço Teórico Que É Bem Interessante Aí Nesse Sentido Me Parece Que O Que Está Figurando Como Um Pano De Fundo Teórico Seria Teoria Queer Então Se Fosse Possível Você Comentar Um Pouquinho Mais De Como Que Se É Possível A Gente Pensar Numa Interpretação Do Ódio A Partir Da Própria Teoria Queer Uma Interpretação Filosófica Teórica Do Ódio A Partir Da Teoria Queer Como Que Você Faria Esse Tipo De Procedimento E Eu Quero Agradecer Bastante Pelo Pela Fala E Fernando Você Diz Dissociado Desse Outro Arcabouço Isso Exato Prévio Exato Quais Foram Os Nomes Que Você Diz Fazerem Parte Desse Arcabouço Psicanálise Ah Sim Da Ok So Chelsea Fernando Has A Question For You And He Said Whenever We Go Into This Kind Of Subject Which You Delt It's Common To Bring With You A Psychological Let's Say Visage Psychological Informed Discussion Which You Prescended From Which He Thinks Is A Good Thing Because It Unblocks Let's Say It Unlocks A new Perspective For Example The Queer Perspective You Said So It's It's Another Basis From Which Spring Into It So I Think His Question Is Taking The Queer Experience And Understanding Alone Especially From It How Would You Go Into These Questions What The Queer Experience In Itself And With A More Pronounced Voice Let's Say Would Go Would Have To Say About This That's A Really Good Question And To Say About This This Meaning Just Sort Of Did The Political Yeah Just Fernando Acho Que Quer Diz Do Plano Geral Né O Que Experiência Queer Yeah 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 In Opposition Of Psycho Psycho Analys Tic Interpretations Okay So In Opposition To Psycho Analytic Interpretation Yeah Yeah Exactly Yeah Yeah So I Think That's Really That's I'm Glad That You Kind Of Picked Up On That In The Text It's Sort Of What I'm Aiming To Do Is To Think So I Think My Approach Here Is Queer In That It Is Non Binary Or Aiming To Constantly Avoid Binary That Can Be So Easily Subsumed Right And I Do Think And That's Sort Of Why I Also Like While Approaching Things From Affect Theory Like I Think It's Helpful Again To Come Back To Queer Theory Which Which Offers A Philosophy That Always Evades The Binary Because Kind Of Like Man Says It's Not Helpful To Relegate These Instances And Political Events To Psychological Moments Of The Individual That Doesn't Really Allow Us To Systemically Look At The Binaries That Are Continuously Created And Made And Then Undermine Experiences That Can Be Inter Subjective And Are Always Shifting So I Like That Approach Because While It Isn't Definitive That Is It's Very Strength It Can Sort Of Allow Us To Think Outside Of These Categories Even If It Again Creates New Categories It's Sort Of Like This Undermining The Categories In Front Of Us Which Which I Think Is Important And Helpful If If Not Sometimes Frustrating And Without Answers At Moments Chelsea I'm not So familiar With The Author So Just Let Me Check When You Say Man You Say Leslie Man You Said As Man I Just Miss It I Mean Kate Man Who I Who I Talked About In My Article Sorry Okay So Sorry About That So The Theorist Who Talks About Misogyny So That's Sort Of Her Move Away From The Sort Of Psycho Analysis Which Focuses More On Individual Psyche And Thinking More Of A Collective Experience Of Emotion It's My Shortcoming Because I Do Not Know The Other So Do Not Worry At All So O que a Chelsea Diz É Foi bom O Fernando Ter pegado Essa parte Do Que ela Do texto Dela Porque É uma Uma Vamos dizer Uma abordagem Importante Que a teoria Que traz Que é Pensar fora Do binário Então Ainda Que ao tentar Pensar fora Dessas Categorias Estejamos Talvez Fatalmente Criando Outras Há um Entendimento De que elas Precisam Também Ser Superadas Mesmo Que venham A ser Criadas Então Se trata Menos De uma Solução Se eu Entendo O que ela Quer dizer Se trata Menos De uma Solução Definitiva Vamos Pensar Fora Do binário E agora Tudo está Resolvido Mas Um Cuidado Vamos dizer Assim Uma atenção Pensar Fora Da caixa Binária Que vai Levar A mesmo Que se Calcifiquem Novas Novas Caixinhas Possamos Ter esse Cuidado Como Agindo nos Bastidores Para ir Além Obrigada Obrigada Hugo Pelas traduções Bom Nosso tempo Está chegando Ao fim Na verdade Eu tenho Questões Também Para colocar Mais questões Mas Eu acho Que eu vou Deixar Todo mundo Em paz Já A Chelsea Acordou Super Cedo Estava De madrugada Quando ela Começou A falar Então Eu gostaria De dizer Que As conexões O Daniel Está falando Que viu Um belo Pôr do sol Um belo Nascer Do sol No Por Chelsea Você está Dizendo Que Você Começou De Falando Foi No 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 Madrugada And now We can See The sun Rising So Cassiana Is being Extra Thankful To You That You Could Bear With Us Of course It was a Pleasure Chelsea And Cassiana Has more Remarks But But I'll Ask To Linger On A Little Bit After We Have A Specific Translation Question For You After If You Don't Mind It Will Take Like Two Minutes Ok After We After We're Done Here Cassiana A A Gente Falou Que Talvez O Que Tenha Unido As Pessoas Tanto Em Maio De 68 Quanto Nas Revoltas Que Se Sucederam Agora Mesmo Do George Floyd Ou Até As Revoltas Antifascistas No Brasil Tenha Sido Em Certa Medida Uma Certa Raiva E Não Ódio Mas Uma Raiva Por Esse Sistema Policial E Com Francis Colini A Gente Também Comentou Sobre Isso Na Sessão Arte Dele Então Se A Chelsea Concorda Na Verdade Com Essa Perspectiva Que A Gente Veio Traçando E Se O Fernando Quiser Também Colocar Alguma Percepção Sobre Isso Se De Fato Existe Essa Raiva Em Relação A Sistema Policial Que Foi O Que Uniu Todos Nós Não Digo Nas Revolta De 2013 Porque A gente Via Que Tinha Uma Diferença Grande Entre As Pessoas Mas Nos Movimentos Antifascistas Agora George Floyd Lá Nos Estados Unidos E Mais 68 E O Fernando Também Se a Tia Se Observaria Conexão E A Raiva Como Operador Não Ódio É Isso É A Raiva Mas A Raiva Em Relação A Esse Sistema Policial Foi A Conclusão Que Chegou Na Nossa Última Sessão Debate E O Diego Trouxe Algumas Perspectivas Também Os Protestos Por Exemplo Que Foram Feitos Contra Essa Violência Policial Marcada Então Uma Violência Policial Miliciana Então Na Verdade Todos Nós Acabamos Nos Unindo Esse Entre Nós Talvez Para Colocar Nas Palavras Da Chelsea Ele Surge Justamente Em Decorrência A gente Pode Dizer Dessa Raiva Em Relação Ao Sistema Policial Você Citou 68 Também É Maio de 68 Que Foi Um Pouco A Discussão Que A Com Bóris Gobilli Ele Discutiu Maio De 68 A gente Estava Pensando Em Entre Cruzamentos Entre O Passado E Presente E Ressonâncias Por Exemplo De Maio De 68 Nas Revoltas Atuais Então É Por Aí as a fuse to that and the role it played and she she talked about like may 68 and other past experiences reflecting onto it um just to clarify the anger towards the police or the anger yeah 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 if there is because you talked about the anger as we understood apparently generally speaking or political at the political environment but she says like uh to expand on the anger towards the police if there is if there is of course and to what point and to what measure up to what measure it is an operator yeah we have in effect touched a conclusion in saying that the people who revolted even thinking about may 68 are people who are who are who form a kind of unity from this rage against the police so I would like to know we talked about Boris Gobil to think about that and we talked about also with Francisco Lee at the time of science art in thinking that there is a kind of unity shared unity of affect maybe shared by all these people by all these manifestants and even opposite at the time of Brazil with for example all the anti-fascist manifestations so there is a kind of unity of an unity of affect a rage against this system of the police I don't know what you understand what you think about George Floyd for example if you agree or not um yes okay that that's clarifying so I yeah I do think that that's and I sort of started with the personal story because I think that um that had that was absolutely a uniting factor and um the the way that the police as a unit have the power to enact violence and the fact that at all levels this can be witnessed publicly and and witness and happens in a bigger sense privately um is a is a unifying form of rage and I and I you know I felt that rage and I think that 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 was absolutely and and similarly to make those don't meet like there's a performative version of that too right like there are those who have never experienced violence at the hands of the police who are also in invested in this but it isn't I would kind of agree with Fernando that it isn't the same as the sort of like like and it's kind of why I framed even my marketing as more supportive than anything else like I can get in touch with a lot of moments of rage against the police and things I've witnessed but it's it will always be a form of of support so I can connect to my anger at at the systems that have oppressed me but it it it's it's an act of support to to those who who have this righteous anger that I wish to to stand next to and support um or protect it if need be but like I don't know if that answers your question I see both sides though I see also the sort of uh that the police being the only representation of the state in the streets therefore they are you know the ones who will get hit with the stones um which is a symbolic and unrighteous act I think um I hope that answers your question I'm not sure is it's it is I'm not sure to answer your question I don't know if Fernando want to put some position on this or whether to put some idea on this question I'll say that in the case latino-american ano, especialmente no Brasil, a polícia militar é aquilo que mais resta da ditadura. Na minha posição como historiador, eu sempre gosto de lembrar disso, que o esqueleto da ditadura é o que a gente tem da polícia militar. Então, me parece que essa raiva contra a polícia militar é também uma raiva contra a ditadura, e pelo menos em escala latino-americana, que viveu mais partemente essa experiência, há essa unidade, digamos assim, quase afetiva, digamos assim, entre protestantes contra essa polícia. A gente pode pegar o caso do Chile, da Argentina, que há uma hostilidade muito grande com relação a isso, porque é o mesmo aparato policial, intocável, inalterável, desde a redemocratização. Fernando, só para as pessoas que não falam português, Fernando nos lembra da conexão entre a ditadura que viveu aqui no Brasil e a conexão com essa ditadura para a present-day polícia. É ininterrupted. É como um straight-line que conecta essas duas instituições. Então, para nós, é um pouco mais terrível, tempo, talvez. Isso é o que ele está atingindo. Eu não sei se Chelsea já entendi. Hugo, você pode repetir rapidinho o que você acabou de dizer só para Chelsea escutar? Porque ela teve que sair rapidinho e já voltou. Ah, não tem problema. Sim, claro. Então, Fernando, ele estava acreditando com tudo que você disse, e ele disse, ele também lembrou pessoas, especialmente quem não é do Brasil, que a polícia está em uma direção direta, ainda conectada com a ditadura que nós experimentamos aqui. Não havia interrupção entre essas duas instituições. mas, em sua visão, é assim como um pedido. É um órgão que ainda não foi apocupado de nós. Ele viveu em este órgão, neste órgão, neste órgão, neste órgão. Então, é um pouco mais terrível, em um sentido, porque de história. Não que isso é diferente, em prática, em termos, mas... Eu acho que, já, só respondi a isso rapidamente, eu acredito que é uma grande diferença, e eu também acho que a transparência é diferente. Como, há uma conexão, claro, de fascismo. É um abençoamento de fascismo. Não é transparente e não tem o o mesmo abençoamento que faz no Brasil. Então, essas diferenças não podem ser mapadas para um outro. Sim. E a Chelsea, basicamente, fala que entende isso, que faz todo sentido para ela. Ela estava achando os pontos de convergência, mas sem achar que eles são equivalências. Gente, eu agradeço muito pelas ricas discussões de hoje. Foi... Nossa, maravilhoso. Eu estou muito feliz que essa primeira rodada do projeto deu certo. Apesar de tudo e de todos os imprevistos que a gente teve com tecnologia. Apesar também... Enfim, infelizmente, a gente não está com a Lilá hoje aqui, mas eu tenho certeza que ela vai adorar assistir essas discussões. Agradeço muito ao Hugo por todo o apoio que teve presente desde o início também do projeto, ajudando a gente com as traduções, refletindo sobre os textos. As questões que o Hugo levanta nos processos de tradução são incríveis, são questões extremamente filosóficas. E me ajuda, inclusive, no processo de traduzir para o francês alguns textos. Então, é muito legal essa troca e essa rede que a gente está construindo está funcionando. Eu fico muito feliz, de verdade. Obrigada, Chelsea, pelo texto maravilhoso. Obrigada, Fernanda, pelo texto maravilhoso, pelas intervenções incríveis. Eu espero que essas relações continuem com toda a riqueza. Esse é o último ciclo, então, cosmopolítico, né, de conversas. Mais para frente, eu vou organizar com o Hugo algumas intervenções sobre animalismos. Então, a gente está pensando, talvez, para fevereiro ou março. A gente vai manter todo mundo informado. E é isso, né? Foi muito rico. Hugo, se puder traduzir para a Thiel se entender, então, nosso encerramento. Então, para os que não falam portugueses, vocês podem ter visto isso. So, Cassia, eu estou agradecendo todos por sua participação. Eu estou muito feliz com o que você achou com o site, até agora. Eu estou agradecendo por qualquer dificuldade de fazer alguma coisa que você tenha experimentado. E, claro, isso é o último ciclo, o ciclo de revolts. E ela e eu e eu, e Lila, claro, também, o próximo ciclo, que vai ser sobre animalismos, animal rights, e esse tipo de discussão. E ela está agradecendo a Fernanda e a Chelsea muito por esse texto, que eu também faço, porque eles são muito informativos, pensamento provoquentes e gostos de ler. Obrigada, gente, e eu espero que as nossas trocas continuem, de verdade, porque elas são muito produtivas e muito potentes, e não produtivo no sentido progressista. Não é revolução. Obrigada, gente. Ela está dizendo que esses intercâmbios foram muito produtivos e não no sentido pior do que a palavra, como você pode tomar. Alguém disse congratulations no chat. Alguém disse congratulations no chat. Bom, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa, Fernando, Chelsea, e a gente encerra hoje o nosso encontro. Se vocês quiserem dar a última palavra, eu acho que seria legal. Chelsea, any final considerations? Você e Fernando têm a última palavra. Não, eu acho que há muito a processar e pensar sobre. Obrigada, Cassiana, e Hugo, e Fernando, e Talila, e a todos que fizeram isso. Foi muito refrescante e me deu algo para se concentrar nesse momento muito caótico. Então, muito obrigada. Foi uma maneira maravilhosa de se acordar na manhã. Então, eu gostaria de se acordar na manhã. Se acordar. Sim. Eu gostaria de também agradecer muito o convite. Eu aprendi muito, eu sempre aprendo muito com a Cassiana, mas hoje eu também aprendi muito com a Chelsea. Sempre as experiências aqui são muito boas. E eu tenho certeza que isso vai crescer, vai se tornar uma rede. E eu, se continuar, eu gostaria muito de continuar fazendo parte dela e integrar e fazer parte desses diálogos. Eu achei maravilhoso. E quero ver os vídeos depois no YouTube. Hugo, se quiser traduzir só para a Chelsea entender, né? Porque senão... Fernando. Fernando foi apenas complementando a iniciativa e então ele esperava que ele cresça em algo grande, que ele acha que vai ser, e eu também faço. E, sim, eu acho que foi isso. E dizendo que ele também agradece a você, Chelsea, por ter o texto e a oportunidade de aprender. Então, gente, a gente fica por aqui. Encerramos hoje o nosso primeiro ciclo de conversas cosmopolíticas. Muito obrigada a todos. E a gente se vê no próximo ciclo. Animalismos. Um beijo. Bye. Bye. Tchau. Tchau.